Vou gravar, então. Fique à vontade, Marcos. Tá bom, então, iniciando. Bom, a gente parou ontem, então, só relembrando o que a gente fez ontem, então, né? Então, em primeiro lugar, a questão da dinâmica, né? Eu até mandei mensagem para o Robson. Eu estou bem satisfeito com a dinâmica, assim, de ser um pouco menos expositivo, fazer as exposições necessárias, é claro, mas vocês irem intervindo e a gente ir conversando, tá? Eu acho que está funcionando bem assim, mas é uma opinião minha, aí tem que ver vocês. Eu estou bastante à vontade, assim, e estou gostando bastante, assim, das intervenções e dos debates todos. Para mim, está sendo muito mais enriquecedor do que simplesmente expor. Bom, e a gente parou ontem numa exposição geral, né? Onde foi colocada aí algumas questões dessa fala, dessa inclusão da fala dos socioconstrutivistas com relação a fatores sociais, históricos e comunitários, né? Então, a gente parou nessa parte, né? Tentando mostrar o que que eles dizem, né? Eu vou continuar nisso daí, né? Até pela dinâmica de ontem, que, repito, me agradou muito. Mas eu vou continuar, então, com mais alguns tópicos de exposição. Eu fiz essa exposição introdutória, a gente continua, na verdade, na introdução aqui, do ponto de vista dos meus slides, tá? Então, a primeira parte, que eu ainda vou encerrar, né? Da questão da fala de fatores sociais, da inclusão de discursos, né? Que leva em consideração fatores sociais, históricos, comunitários, etc. Ainda vou fazer mais algumas considerações sobre isso. E depois eu vou para a segunda grande tese do socioconstrutivismo, que é a noção de construção. Aí eu vou entrar numa noçãozinha um pouco mais técnica, tá? Em seguida, aí, dependendo da dinâmica, de quanto a gente avançar, né? Aí eu vou passar para duas críticas aí ao socioconstrutivismo, tá? Bom, então, prosseguindo, eu vou... Alessandro, eu vou projetar, então, o slide aqui, tá? Tá bom. Deixa eu iniciar o compartimento aqui. Tá aqui. Tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Tá. Então tá. Bom, é... Desculpa, não. Eu não quero esse ainda. Perdão. Não tá mais aparecendo, né? Não. Então tá. Eu vou fazer um outro compartilhamento. Desculpe. A verdade, antes de iniciar os slides, é... Esse aqui que eu quero. Ah... Tá aparecendo agora, né? Sim. Tá, obrigado. Após o surgimento do socioconstrutivismo, tá? Na década de 70, tá? Mais especificamente, 1976, o socioconstrutivismo, ele foi muito criticado, e é muito criticado até hoje, tá? Inclusive, eu falado numa crítica, da crítica que eu considero a mais bem produzida quanto o socioconstrutivismo. Inclusive, eu enviei um artigo pra uma revista agora só sobre essa crítica, que é uma crítica do Laudan, Larry Laudan, tá? O professor Robson conhece bem, é um estudioso desse filósofo, e conhece bem a obra dele. É um artigo do Laudan, de 81. 81, a propósito, só um parêntese, é um ano maravilhoso pro Laudan, onde ele consegue, a facente, escrever dois artigos que até hoje são clássicos, né? Um sobre realismo científico, uma crítica ao realismo científico, e em 81, também ele escreve uma crítica ao socioconstrutivismo, tá? E a primeira grande crítica ao socioconstrutivismo, e nós vamos dar uma passada por ela, tá? Depois dessa crítica do Laudan, vieram várias outras, várias outras, tá? E várias críticas muito boas, muito bem feitas, muito interessantes. E uma crítica, que é essa que eu tô destacando aí nesse slide, tá? Que eu fiz uma colagem, tá? De uma citação, é uma crítica que ela sintetiza, ela é uma, isso aí que tá aparecendo pra vocês é uma forma de uma crítica, na verdade, tá? É uma forma, tá? Vocês encontram ela, vocês encontram ela em vários autores, tá? Dentre eles, Philip Gitcher, Harvey Segal, vários outros autores, agora eu não lembro de cabeça, estão todos mencionados no meu artigo, tá? Mas essa crítica que tá aí, ela é uma crítica que ela tem a forma de uma crítica que eu considero extremamente mal feita ao sócio-construtivismo, tá? Ao contrário da do Laudan, que eu vou apresentar como bem construída, embora vá apresentar também uma tréplica, tá? Mas essa crítica aí, não. Só um parêntese, tá? Pra quem tá acompanhando aí e reunindo informações, querendo fazer algum estudo, alguma coisa, né? Esse artigo do Laudan, de 81, que eu vou fazer uma tréplica a ele, a um ponto dele, tá? Na verdade, eu tô mandando, já enviei, na verdade, um artigo pra uma revista onde esse artigo do Laudan foi respondido como sócio-construtivista, tá? Chamado David Blore, que é o fundador disso que eu tô apresentando aqui pra vocês, tá? Em 1976, com o livro, Conhecimento e Imaginário Social, tem uma tradução em português, tá? Feita pelo meu amigo Marcelo Penaforte, lá da Unioeste, aqui de Toledo, aqui no Paraná mesmo, tá? Apesar de eu fazer essa tréplica ao Laudan, nesse artigo que eu vi pra revista, eu faço uma taxonomia do debate ali entre o Laudan e o Blore. E eu dou razão pro Laudan em vários momentos, tá? Em vários momentos. Já no curso aqui, eu tô focando em outros pontos, tá? Então, só pra deixar bem claro que eu também concordo com o Laudan em várias críticas. Inclusive, uma das concordâncias eu vou apresentar aqui pra você, até separei aqui num papel aqui pra não esquecer disso daí, tá? Mas vamos lá. Depois da crítica bem feita do Laudan, que eram outras bem feitas também, e uma especificamente, aliás, duas, né? O argumento da retorção ontem, que até alguém perguntou, mas que eu vou deixar aí no artigo pra vocês. E essa de agora que tá aí no slide, tá? Então agora eu paro de ver vocês e vou lá pro slide, pro Word ali, pra ler o texto. Esse texto de um cara chamado Alan Nelson, tá? Ele é um antissocio-constitivista, um crítico do socioconstitivismo, tá? E olhem o modo como ele coloca a crítica. Olhem o modo como ele coloca a crítica, tá? Isso daqui que tá com o Nelson lá, pessoal, com essa citação do Nelson aí, tá? Vocês encontram isso em vários outros autores. Pegaram o meu artigo, tem lá várias referências. A que eu me lembro mais é do Siegel e do Kitchin, que sempre vem a cabeça, assim. São mais fortes, tá? Mas tem vários outros. Eu leio. Se os cientistas tivessem escolhido conferir... Ele tá falando aqui do socioconstitivismo, tá? Claro. Se os cientistas tivessem escolhido conferir factualidade de uma maneira diferente da que realmente escolheram, então a história subsequente refletiria isso em uma visão de mundo consistente com a escolha que eles fizeram de modo contrafactual. Bom, vamos parar nessa parte. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo o seguinte. Os cientistas escolheram as três leis do movimento, elétrons, genes, DNA, cromossomo, seleção natural, ondas gravitacionais. Os cientistas escolheram que isso eram fatos. Mas eles poderiam ter escolhido diferente. Se eles escolhessem diferente, a visão de mundo seria diferente também. É isso que ele tá dizendo até essa parte aí que tá no contrafactual. Aí a conclusão dele é... Portanto, os fatos são determinados pelas escolhas dos cientistas e não pela realidade objetiva. Tem a forma de um argumento até, na verdade, tá? Depois no meu slide isso aí vai aparecer na forma de um argumento, tá? Bom, isso aqui vai aparecer de novo, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho aí. Eu vou até colar e botar no chat pra vocês, tá? Vou até colar e botar no chat pra vocês. Pra quem quiser aí... Eu vou passar, né? Então, vou colar e botar no chat aqui. Essa é... Aí, tá? Essa é a forma padrão de... Essa é a forma padrão de crítica... De uma crítica que eu considero mal produzida contra o socioconstitivismo. Acredito que tem críticas muito boas, como a do Laudan. Em parte, né? O artigo dele é bem longo. Partes do artigo do Laudan são muito bons. Muito bons. Eu faço críticas também. Outros fazem boas críticas. Essa eu não considero uma boa crítica. E eu vou abrir com ela a parte de hoje, do meu curso. Porque eu vou entrar agora... Depois eu vou dar um exemplo histórico. Da história da física do século XX, tá? E que vai mostrar que objeções como essa não se sustentam. É a perspectiva que eu vou apresentar pra vocês. Se se sustenta não, vai ser uma escolha de vocês. Vocês vão montar aí a rede conceitual de vocês, tá? Então eu tô vendo aqui no chat também de novo. Então é... A forma dela é... Os cientistas escolhem o que é um fato e o que não é um fato. Portanto, quem determina o que é um fato é o cientista. E não a realidade. A forma desse argumento é uma disjunção, tá? Ou os fatos são escolhidos pelos cientistas ou são determinados pela realidade. Ora, é um absurdo que cientistas determinem o que é um fato. É um absurdo. Logo, os fatos têm que ser determinados pela realidade objetiva. Bom, o meu propósito, eu venho desde ontem argumentando com relação a isso. Vou argumentar hoje e na quinta-feira também, tá? É dizer que esse tipo de crítica aí não colabora pro nosso debate. Esse tipo de crítica não ajuda. Ao contrário de outras, inclusive a que eu vou apresentar hoje aqui pra vocês, eu acho que ajuda. Tá? Esse tipo de crítica eu não acredito que ajuda. Tá? Por quê? Ele coloca o que eu denomino, todos vocês são filósofos, enfim, né? Ou tem alguma afirmação filosófica. Isso é uma falsa disjunção. É uma falsa disjunção. E é daquelas, é por isso... Professor Rodrigo, eu vou te mencionar agora. Fica à vontade aí, tá? É só por isso, tá, Rodrigo? Só pra você entender por que que ontem eu mencionei na tua fala o Górgias, tá? Porque o Górgias, pra mim, eu que não sou um leitor nem assíduo e muito menos técnico do Platão, mas o Górgias é um teclado que eu gostei muito, o tanto que eu pude entender. Foi no Górgias que eu aprendi pela primeira vez, professor Rodrigo, o que era uma falsa disjunção. Me parece que ali tem pelo menos uma. Talvez tenha várias. Falsas disjunções, assim. Estamos em 2023. Você prefere ser... Você está doente. Você prefere... Desculpa os exemplos bobinhos, tá, pessoal? É só pra não complicar as coisas. Você prefere ser tratado pelo médico ou pelo... Ou por um guru da medicina, não sei o quê, por um... Enfim. O xamã, alguma coisa assim, alguma... Entidade que não é regulada pelo Estado, pela lei. Em 2023, eu digo pelo médico. Claro, né? Claro, pelo médico. Isso. Eu não estou entrando aqui no papo de que algumas culturas podem... Eu estou falando a maioria da nossa civilização, etc. Essa pergunta... Você escolhe ser tratado pelo médico ou pelo... Por uma outra figura que não é o médico. Hoje ela é fácil de ser respondida. Tá? Hoje ela é fácil de ser respondida. Volte ao momento onde a medicina está se estabelecendo. Será que ela é tão fácil assim de ser respondida? Será que ela é tão fácil assim? Será que dá pra colocar essa disjunção de um modo forte lá na Idade Média? Lá no início da Renascença? Será que dá pra colocar desse modo assim? Quem é... Quem deve dirigir o navio? Quem sabe o marinheiro-chefe ou alguém da tripulação que não sabe dirigir o navio? É claro que é o marinheiro-chefe. É claro. É claro que é o timoneiro. Mas a gente precisa já ter a definição de timoneiro pra dizer que é o timoneiro. Então isso é uma falsa disjunção. Voltando ao ponto aqui, essa citação que eu expulso pra vocês e que eu deixei no chat, coloca, e eu vou apresentar isso pra vocês, coloca uma falsa disjunção. E uma falsa disjunção de um modo filosoficamente deselegante, na minha opinião. A adjetivação fica por minha conta aí, tá? Vocês não precisam assumir a minha adjetivação. Mas deselegante. A realidade é escolhida. Os fatos são escolhidos pelos cientistas ou pela realidade objetiva. Bom, se eu disser que sou um cientista, eu sou um relativista total, não tem sentido. Logo, tem que ser escolhido pela realidade objetiva. São as duas alternativas que eu tenho. Então, por isso nós não devemos ser só os construtivistas. O ponto dessa disjunção não é nem a falsa disjunção. Não é nem isso. É que o modo como ele constrói o argumento dele, ali, e olhem no chat ali de novo, se quiserem, eu coloco de novo também, tá? Se os cientistas escolhem o que é fato, então a realidade não ocupa nenhum papel. Bom, o que significa cientistas escolher como um fato? Aí é que tá o meu ponto, e o meu, desculpe, eu já falei ontem, né? Que quando eu falar meu é sempre a tradição que eu tô falando no momento aqui da minha fala, tá? O que que significa escolhas dos cientistas? O que que significa isso? O modo como eles apresentam é que os cientistas, desculpem, tá? Mas não tem outra forma, pra mim, de interpretar enunciados como esse aí. Me desculpem, tá? Se eu tô errado, por favor, fiquem à vontade. O modo como eles colocam é que os cientistas se reúnem num congresso, num fórum, e decidem. Olha, existem elétricos, existem quarks, existe seleção natural, existe gravidade. Bom, agora vamos ver se a realidade dá uma forcinha, né? E se ela ajuda um pouquinho a gente, mas isso aí vai existir. Nós escolhemos que isso existe. Me desculpe, esse tipo de colocação que transpira desse tipo de argumentação como essa do Nelson, é inaceitável, e eu repito, inaceitável à luz dos estudos historiográficos socioconstitivistas. Inaceitável. E é pra isso que eu vou apresentar um aqui agora. Onde vocês vão comparar, e é por isso que eu comecei com essa citação. Vocês vão comparar, ao final da minha exposição, a citação com isso que eu coloquei. Claro que não é um tudo ou nada aqui. Nós não somos cientistas, nós somos filósofos. Não é um tudo ou nada aqui, não é? Ou o Nelson está certo, ou o Marcos está certo, os socioconstitivistas estão certos. Não é assim que funcionam as coisas. Mas no mínimo, no mínimo, o que eu quero é colocar algo sensível do ponto de vista filosófico pra mostrar que aquilo que está na citação, critiquem de outro modo o socioconstitivismo. Não desse modo. Eu, inclusive, ou hoje, ou na quinta, vou apresentar uma crítica. Eu vou apresentar uma crítica. Como eu já falei pra vocês, a crítica do Laudan tem vários pontos bem pertinentes. Essa crítica me parece fugir completamente ao ponto e tornar a questão completamente trivial. Ou o cientista escolhe, ou a realidade se impõe. Eu vou mostrar agora um episódio onde tem realidade e onde tem escolhas. E aí, no final dela, o meu objetivo é mostrar que a gente vai ou pensar como eu, desse modo que eu estou expondo aqui pra vocês, dizendo, não, realmente aquilo ali não se sustenta, ou no mínimo você vai sair com dúvidas daquilo ali. Essa é a minha intenção. Você vai conseguir ou não, aí, como eu falei, nós não somos cientistas, nós somos filósofos. Então, aí vai da opção intelectual, das leituras prévias, das concepções filosóficas de cada um aí. Então, eu vou apresentar agora um episódio, e eu tenho o objetivo com esse episódio de mostrar realidade e escolhas tudo junto. E aí, nós vamos destrivializar ou tirar a trivialidade daquela noção de escolha que está colocada ali. Que parece que os cientistas podem tudo, escolhem tudo do jeito que eles querem. E a realidade não ocupa nenhum papel pra isso. Eu vou mostrar um episódio em que os dois estão juntos. Posso passar os slides, alguma consideração anterior com relação a essa minha introdução? Eu vou projetar aqui, se alguém levantar a mão, eu consigo, eu ainda consigo ver, tá? Bom, vamos lá. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo, Alessandro? Tá, tá sim. Então tá. Bom, vamos lá. O episódio que eu vou apresentar pra vocês é de uma construção, de uma aparelhagem científica pra detecção de partículas, tá? E essa aparelhagem científica foi o conhecimento, propriamente dito, do que foi obtido após essa construção da câmara de bolhas de hidrogênio, que é isso que eu vou apresentar pra vocês, não vai aparecer aqui, tá? Mas a partir dali se seguiu vários conhecimentos teóricos e empíricos, tá? A gente deve muito, a física de altas energias, deve muito a esse episódio aí, tá? Não vai... Vai aparecer só o conhecimento que foi tirado, vai aparecer aqui na minha exposição o modo como a gente chegou até a esse conhecimento, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui de um físico chamado Luiz Alvarez, tá? Que deve ter alguma... Eu não pesquisei sobre a vida dele, mas deve ter alguma... Alguma ascendência aí latina, né? Pelo nome, tá? Mas é americano, tá? Ele é do século XX, tá? E ele começou a carreira dele como um físico, né? Se doutorou em 1936, que lidava com uma sigla aí que vocês vão ter que... É bom ter ela na mente, tá? Porque eu vou usá-la várias vezes. Física de altas energias, HEP, High Energy Physics, tá? Física de altas energias, HEP. Ele começou lidando com isso. Em seguida, depois do doutorado dele, ele mudou o enfoque inicial dele para pesquisas relacionando física e engenharia. Nesse momento aqui, pessoal, nós vamos dar um salto de 15 anos agora aqui, tá? Nesse momento dessa pesquisa dele aqui, a pesquisa... Você vai dizer assim para mim, mas Marcos, por que que salta aí a pesquisa? Por que que ela dá um salto? É, 36, nós vamos soltar para 51, tá? Se vocês... É... 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 É por isso também que tem essa pausa toda, porque a gente vai dar um salto aí de 15 anos, tá? Ele estava em pesquisas mais práticas, né? Esse Luiz Álvares, inclusive, ajudou em desenvolvimento de muitas coisas, como vários físicos, claro, né? Ajudou em muitas coisas para pesquisas da física que auxiliava em questões práticas relacionadas à guerra, à instrumentação de guerra, tá? Bom, aí termina a guerra e o projeto dele não prospera, tá? E aí ele decide retornar à pesquisa em HEP. Só que ele estava deslocado da pesquisa de ponta em HEP. E como ressalta, o Pickering estava sem um objetivo definido de pesquisa. Desculpa, pessoal, eu vou voltar um slide, tá? Só para vocês saberem quem é o Pickering aqui, tá? É Andrew Pickering, tá? E o artigo dele que eu vou trabalhar é esse aqui, ó. Openness and Closure on Goals of Scientific Practice, tá? Ele é um sócio construtivista. Andrew Pickering, tá? Ainda está na ativa, tá? Está na Universidade de Exeter, lá na Inglaterra, tá? Ou no oeste da Inglaterra, tá? E é uma pessoa que contribuiu muito para os estudos sócio-construtivistas, tá? Então, o artigo é esse, desse livro aí sobre investigações sobre experimentos, tá? Bom, o Pickering, então, diz o quê? Esse cara, então, ele vai fazer a pesquisa dele. Pesquisa de ponta em física de altas energias, HEP. Só que ele estava sem um objetivo definido de pesquisa. Em suma, ele estava ter dito, tá? Continuo. Em 1953, durante um congresso, ele conhece um físico chamado Donald Glazer, que havia inventado um detector de partículas elementares, uma câmara de molhos que detectava partículas. Tal detector, ao contrário dos existentes, utilizava líquidos e não gases para detectar partículas, o que significava uma vantagem técnica, tá? Se vocês lembrarem da câmara de Wilson, tá? Da câmara de Wilson, ela... O Wilson, na verdade, tem um... O Wilson era um... Ele trabalhava com... No século passado ainda, tá? Essa câmara de Wilson, ela ficou muito famosa, né? A câmara de Wilson virou um detector de partículas. Mas o Wilson era... Ele trabalhava com meteorologia, tá? E ele queria entender a formação de nuvens, tá? Tem um outro sócio construtivista, não estou lembrando o nome dele agora aqui, ele é bem conhecido e é... Uma pena eu não lembrar o nome dele agora aqui, é o... Não estou lembrando. Daqui a pouco vem, tá? Ele faz um estudo sobre isso, na câmara de Wilson, que investigava nuvens artificiais com gases. Depois a câmara de Wilson se torna um primeiro grande detector, um dos primeiros grandes detectores de partículas, assim, ou pelo menos um dos mais célebres, né? E que foi fundamental para a detecção do elétron, lá pelo... 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 Então, esse cara, voltando aqui, tá, pessoal? Ao slide, tá? Esse cara, o Donald Glazer, ele tinha uma inovação em mente. Utilizando líquidos para detectar partículas. Até então, se utilizava gases. Tá? E isso teria lá... Eu não vou saber explicar o porquê aqui agora, tá, pessoal? Eu não vou saber explicar. Tinha uma vantagem técnica relacionada a isso, tá? Ah, desculpem, o meu texto aí, ele foi... Ele foi manco nessa parte aí, tá? Até lendo agora aqui, eu me sinto indivíduo. Eu deveria explicar o que é essa vantagem técnica. Na hora da reconstrução lá do artigo, eu não dei muita bola para isso. Ou não entendi o que estava sendo dito. Uma das duas hipóteses, tá? Mas tinha uma vantagem técnica de utilizar líquidos e não gases. Isso é do Donald Glazer, não é do Alvarez, tá? Só que nesse congresso, em 1953, o Alvarez e o Glazer se encontram. Tá? Só que tinha um problema dessa tal de câmara de bolhas do Glazer. Ela era promissora, tá? Só que ela não tinha uma contrapartida tecnológica. Ela era mais uma promessa do que uma realidade. Em outras palavras, o Glazer tinha um excelente ponto, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da relação com a pesquisa em andamento, com relação à ideia geral dele, com relação à ideia geral dessa vantagem técnica aí, seja o que for, tá? Ele tinha uma grande promessa nas mãos, mas ele não conseguia implementar isso daí. Isso não gerava nada. A gente falou sobre isso um ano. Quando eu dei exemplos do Darwin, agricultura, medicina, farmácia, esse tipo de coisa. Então, o Glazer estava nessa situação, tá? Ele está propondo algo muito interessante, mas é uma proposta ainda. É algo ainda, é mais uma promessa do que uma realidade. Então, nós temos um físico querendo fazer física de altas energias, sem um objetivo definido. E aí ele conhece um cara que tem um objetivo definido, só que ele não sabe implementar esse objetivo definido. Até aqui, eu vou considerar que o silêncio, é porque a exposição está indo tranquilo, vocês estão entendendo. Ok. Prossigo. O Alvarez, então, conversou com o Glazer e, após essa conversa, ele determina um objetivo de pesquisa. Qual era? Levar adiante o projeto do Glazer e efetivar, do ponto de vista tecnológico, a potencialidade da câmara de bolhas do próprio Glazer. Ele queria fazer a câmara de bolhas, porque o Glazer não tinha feito. O Glazer tinha a ideia da câmara de bolhas, tá? Só que física não é a ideia da câmara de bolhas, tá? É a câmara de bolhas, tá? Pessoal, eu preciso fazer um parênteses aqui, tá? Antes de prosseguir no slide, tá? E é um parênteses que não tem a ver com o nosso curso, mas eu preciso fazer esse parênteses, tá? Porque eu sei aí que tem gente assistindo aí da graduação, parte de formação de filosofia e da ciência, e eu tenho que fazer esse parênteses, tá? Eu tô falando ali, então, que tem um físico chamado Donald Glazer com uma grande ideia, mas sem a contrapartida tecnológica. E eu tô dizendo que vai vir, vai entrar um cara agora que vai dar essa contrapartida tecnológica. Marcos, o que o Glazer tá fazendo tem legitimidade, porque você acaba de dizer, a física não é ideias de câmara de bolhas. A física é a câmara de bolhas e o conhecimento extraído da câmara de bolhas de hidrogênio. É isso que é física, não é a ideia. Ok. O resultado final vai ser uma câmara de bolhas e partículas pulando lá dentro e sendo detectadas, tá? E dali os físicos de alta energia extraindo conhecimento pra nós. Beleza. No entanto, esses momentos aí, dessas ideias iniciais, são muito importantes também, tá? Pensem em coisas como essa, várias outras ideias, desculpa, vários outros conhecimentos começam, às vezes, desse modo aí, com grandes ideias, com grandes sacadas, tá? A questão é onde isso vai dar, tá? De certo modo, de certo modo, e apenas de certo modo, estou me dirigindo mais ao pessoal aí da graduação de Filosofia da Ciência. De certo modo, e apenas de certo modo, isso remonta a ideias pioneiras de um grande filósofo chamado Karl Popper. O Popper, para alguns, tá? Karl Popper, que dizia o seguinte, que a ciência começa com esses grandes problemas, com esses grandes esquemas conceituais e depois vai se desenvolvendo. É um pouco por aí. Não é o objetivo do curso, não é o objeto aqui da nossa discussão, tá? Mas pra parte de formação aí, dos alunos de graduação, eu me sinto na obrigação de fazer essa nota, tá? Então, assim, ó, isso também faz parte da física, também. Mas o que vai decidir os rumos não é o que o Glazer tá fazendo, vai ser o que o Alvarez vai empreender. É lá que vai estar o que... A gente nos interessa. O Glazer vai fazer parte dessa história? O Glazer vai fazer parte dessa história. Só que o Alvarez vai dar... O Glazer vai dar um passo. E daqui a pouco nós vamos ver que o Alvarez vai dar dez. Bom, Marcos, então foram onze passos, né? O Alvarez deu os onze? Não, 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 não. Acabei de falar. O Glazer deu um, o Alvarez deu dez. Aliás, se puxar a história, vai ter mais gente dando mais passos pra trás. É que a gente circunscreveu essa parte, tá? Mas só nessa nossa parte aqui tem onze passos. O Glazer dá um, o Alvarez dá dez. Então, medalha de um pro Glazer, medalha de dez pro Alvarez. Cada um com o seu mérito, sem nenhum problema, tá? Só fiz essa notinha aí pros estudantes de graduação. Voltando aqui o slide. Tá? O Alvarez, então, determina o objetivo de pesquisa dele. Fazer aquilo que o Glazer tinha a ideia. Tá? Basicamente é isso, tá? Efetivado, do ponto de vista tecnológico, a Câmara de Bônus. E pra isso, ele usaria um gás. Ué, mas a gente não tava falando que era melhor usar líquidos? Sim, só que ele usaria esse gás, o hidrogênio, na sua forma líquida. Tá? Isso vai ser um problema à parte. Eu já vou tratar dele. Tá? Então, ele determinou que, olha, eu tenho que usar um gás. Isso aí que esse cara tá pensando, que o Donald Glazer tá pensando, com líquidos mais pesados, não funciona. Eu preciso de um gás. Só que eu vou fazer esse hidrogênio, originalmente um gás, na sua forma líquida. Vou fazer uma transformação química do hidrogênio. E aí, ele ia usar esse gás num aparelho chamado Pevatron, que era um acelerador de partículas que estava sendo construído em Berkeley. E aí, ele apresenta um projeto de pesquisa para ser desenvolvido em Berkeley. Vocês vão dizer assim pra mim, e agora eu preciso dar do radar aí a todo vapor, tá? Mas, Marcos, por que que ele não veio... por que que ele não foi pra outro lugar? Ele foi exatamente pra Berkeley. Por que que ele escolhe Berkeley? Bom, aí, ó, de novo, ó, tô começando a usar o termo escolha. Por que que ele escolhe Berkeley? Berkeley era um centro de excelência em H&P. Era um centro de excelência de H&P. O pessoal de Berkeley entenderia o que ele ia propor. Berkeley estava construindo o Bevatron. Então, ele escolhe Berkeley de um modo intencional. Berkeley vai favorecer os meus objetivos de pesquisa de um modo que, em alguns outros lugares, não favoreceria. Aqui a escolha começa a ser feita. Em algum momento tá sendo dito que essa escolha exclui a realidade? É isso que eu quero que vocês percebam nessa minha reconstrução desse episódio. Tá? Ou na leitura de vocês, se vocês quiserem fazer aí. Se vocês quiserem pegar o livro aí do Legrand, do artigo do Picre. O Alvarez vai escolher Berkeley. Porque Berkeley tem o Bevatron. Berkeley entende física de altas energias. Berkeley entende o problema que o Alvarez tá colocando. Berkeley entende a noção de câmara de bolhas. Berkeley entende a noção de acelerador de partículas. Alvarez, então, tá aí escolhendo Berkeley. Ok, escolha, perfeito. Em nenhum momento essa escolha tá desconsiderando o mundo real. É isso que eu quero que vocês percebam na minha narrativa. Eu vou falar várias vezes. Escolhas, opções, financiamento. Vai entrar uma agência de financiamento daqui a pouco. Em nenhum momento isso vai excluir o mundo real. Esse é o ponto da narrativa que eu quero que fique claro. Prossigo. Então, voltando. Um físico sem um objetivo de pesquisa conhece um outro cara que tem uma ideia. Essa ideia não tem uma contrapartida tecnológica. E o primeiro que não tinha um objetivo de pesquisa diz. Eu vou fazer dessa ideia um objetivo de pesquisa. Só que pra isso eu preciso ir pro lugar certo. Aí ele vai para Berkeley. É aqui que nós estamos. Bom. O Bickrey, pessoal, ele alerta pro tipo de efetivação que o Alvarez empreendeu. O Glazer, ele trabalhava com uma engenharia de líquidos pesados. Que não era a mesma da tradição da HEP. A HEP trabalhava com gases. E o Glazer estava tentando lá uma engenharia de líquidos pesados. E aí, como é que faz? É por isso que o Alvarez, que estava inserido em HEP. E se ele não tivesse inserido, ele não poderia ir pra Berkeley. Ele teve de alterar o material. E aí ele começou a usar hidrogênio líquido de dimensões menores. O que que o Glazer fazia? O Glazer, ele estava em conflito com a tradição HEP. Glazer colocava um problema pra tradição HEP. Um problema esse que era visto pelas pessoas que trabalhavam em HEP. como um conflito desestabilizador. O Alvarez, no entanto, opta por tentar estabilizar a situação gerada pela câmera de bolhas de Glazer. Vejam só, pessoal. Estou saindo do slide, vou olhar um pouco de vocês aqui, tá? Olhem só, pessoal. Então, nós temos. O cara, então ele pegou aquela ideia e ele quer desenvolver aquela ideia em Berkeley. Só que ele não pode desenvolver aquela ideia do modo como o original pensava. O pensador originário pensava. Ele tem que fazer uma alteração de material. Uma alteração de procedimento. Senão ele não fica em Berkeley. O Glazer desestabiliza as coisas em Berkeley. O Alvarez estabiliza a situação. Eu quero fazer uma pausa aqui. A minha pausa é a seguinte. Pessoal, o Alvarez poderia não ter ido para Berkeley. O Alvarez poderia não ter conhecido o Glazer. O Alvarez poderia ter achado a ideia do Glazer muito interessante. O Alvarez poderia isso. O Alvarez poderia aquilo. O Alvarez poderia chegar em Berkeley e dizer Vamos tentar implementar a ideia original do Glazer. E os caras não entenderam o que ele estava falando. O que o Alvarez faz? O Alvarez junta a tradição da HIP do Berkeley e ele acopla ali os objetivos dele. Ele está juntando. Ele está reunindo as duas coisas. Ele está dizendo Vamos fazer isso aqui funcionar. Vocês não tem ainda um bom acelerador de partículas como esse sugerido pelo Glazer. Eu posso fazer para vocês. E usando a materialização que vocês oferecem. Que é de gás. Só que eu preciso fazer uma alteração. É isso que o Alvarez está fazendo. O Alvarez está tentando deixar todos felizes. O Alvarez está tentando fazer Desculpe pessoal a linguagem. Muito coloquial. Mas o Alvarez está tentando fazer um bem bolado. Bem bolado. Assim como na política. Que só funciona se todo mundo olha para o mesmo lado. Não estou falando de política de um modo geral. Na ciência também. Na ciência você precisa estabilizar situações que não vão funcionar se elas forem desestabilizadas. Esse é um ponto que eu quero me deter antes de passar para o próximo slide. Se o Glazer chega em Berkeley. A princípio ele vai criar um conflito lá. Claro que o conflito poderia ter sido resolvido. As potencialidades são sempre inúmeras. As possibilidades são sempre inúmeras. O Alvarez ele tenta não criar conflito. O Alvarez ele tenta estabilizar a situação. Ele tenta dizer assim para os caras. Olha, o que vocês fazem é do meu interesse. E o que eu vou fazer é do interesse de vocês. Em linguagem dos socioconstrutivistas, o Alvarez está arregimentando aliados. Em linguagem dos socioconstrutivistas, o pessoal do laboratório em Berkeley está arregimentando um novo aliado. Que é o Alvarez. Em linguagem dos socioconstrutivistas, o Alvarez está arrumando um novo aliado. O Bevatron, o equipamento. Um aliado não humano. Em linguagem dos socioconstrutivistas, o pessoal em Berkeley está arregimentando um novo aliado. A noção de uso, a metodologia que traz a noção de uso de hidrogênio líquido. As coisas estão começando a se juntar para esse grupo. Esse grupo está começando a se unir para produzir algum conhecimento. O Glazer não faz parte desse grupo aqui que eu estou contando. O Glazer agora some da história. O Glazer foi importante até o Congresso. A partir daqui, nós estamos com o Alvarez e com o pessoal de Berkeley. Porque o Glazer, ele desestabiliza as coisas. O Alvarez estabiliza as coisas. O que é estabilizar e desestabilizar? É entrar, é bater na porta de Berkeley e dizer tudo isso que eu estou dizendo? Não. Estabilizar e desestabilizar é dizer, vamos tentar nos aproximar da realidade. Vamos tentar nos aproximar tanto do real. Só que para isso, eu não posso contar com o Glazer. Porque o Glazer usa um tipo de linguagem, um tipo de linguagem para, já vou comentar para o Sr. Rodrigo, um tipo de linguagem que não é adequada à linguagem do Berkeley. Do Berkeley, perdão pessoal, eu já estudei um pouco. George Berkeley, de Berkeley, da Universidade de Berkeley, desculpa. De Berkeley. O Glazer não é bem-vindo. Estou falando aqui livremente. Tá? Óbvio, tá? O Glazer deveria ter sido grande físico, óbvio que foi, tá? Mas o Glazer não arruma as coisas ali. O Alvarez arruma. O Alvarez arruma as coisas ali. E por que eles estão arrumando as coisas? O que é esse arrumar? Já te dou a palavra para o Sr. Rodrigo. Só um minutinho, por gentileza. O que é o arrumar? Não é bater na porta de Berkeley. Bom dia, eu gostaria de conversar com o diretor para, não, é, arrumar as coisas, é, arrumar as coisas abusir com esse livro. E ao arrumar, quando bater na porta de Berkeley, é chegar lá dizendo, eu não vou usar líquidos pesados como o Glazer usa. Eu vou usar o que vocês usam. Esse é o ponto. Porque o que vocês fazem, mais a minha metodologia, vai gerar conhecimento sobre a realidade. Então não são escolhas. Não é um cara decidindo e um cara sentado no seu gabinete dizendo, hum, acho que eu vou colocar o Alvarez aqui para dentro. É o Alvarez que tem que entrar porque ele estabiliza. O Glazer desestabiliza. Professor Rodrigo, eu li a tua frase. Você quer comentar? Não, não. É só que eu achei sua analogia muito boa, assim. E aí, achei bom. Contar. Sim. Algumas histórias, eu não vou entrar aqui nos pontos específicos, professor, mas algumas histórias de alguns países, eu nem vou entrar nisso porque não é da minha especialidade, é mais como um amador mesmo e por questões, digamos, ideológicas minhas que não fazem parte aqui do nosso curso. Mas algumas histórias de alguns países mostram esses momentos onde, claro que nunca é uma união perfeita, nunca não se trata de dar certo para todo mundo. Por isso que eu usei a expressão bem brasileira, bem nossa, bem bolado. Se eu estivesse falando alguma coisa em inglês aqui, eu não saberia como usar essa expressão aqui que eu gosto, uso muito, que é bem bolado. Que é o nosso jeitinho aí, desculpa, não é jeitinho não, é o nosso bem bolado mesmo. Nosso bem bolado que é o do, vamos arrumar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e todo mundo fica, é todo mundo ficar feliz no final. Mas nem todo mundo fica completamente feliz no final. E da política, alguns países que eu estudo um pouquinho, como um amador, professor Rodrigo, a história, eu vejo essas convergências, assim, em grandes momentos, né? Eu acho que no caso do Brasil, isso é bem evidente, assim, no Brasil atual, por exemplo. Você precisa obter consenso para poder fortalecer uma percepção democrática e republicana. Então, eu penso que, quando você fala de países do eixo anglo-saxão, ainda que isso abarque a Inglaterra, o Reino Unido, que não é um regime presidencialista, ainda assim, é um regime monarquista republicano, de certo modo, e muito democrático. Então, essas políticas de pesquisa refletem a macro-política, me parece, sabe? Por isso que eu achei uma analogia muito feliz. Serve para entender dos dois lados, tanto a macro-quanto a micro-política, a política de pesquisa. Não sei se cabe, mas algo que se apro... Não sei se cabe para esse caso de uma leitura socioconstrutivista, né? Mas um termo mais utilizado, um termo utilizado para a obtenção de consenso é o chamado de uma proposta de tese de compromisso, né? Então, cada um cede de um lado, mas aí eu não sei se é um procedimento que capturaria esse processo de consenso aí, né? Se a explicitação de uma tese de compromisso, tal como ela é entendida, geraria o consenso nesse caso, né? A explicitação da tese de compromisso. Não sei se é isso. O Robson, eu só não estava usando esse termo aí, tá? Mas eu acho que é... Eu até anotei aqui porque eu não conhecia essa expressão, Robson. Obrigado, viu? Não conhecia essa expressão. Valeu. Porque é isso mesmo, tá? É isso mesmo. É estabelecer esses consensos, essas teses de compromisso. Eu acho que é isso. Eu não conheço a tradição aí que traz essa expressão, né? E foi por isso, Rodrigo, então, que eu fiz a analogia. E ela funciona também para a ciência. E esse exemplo que se deu do Brasil atual, a gente fechar em algumas... Ainda que de forma mínima, né? Mas em algumas teses, assim, gerais, republicanas, que não podem ser abandonadas, né? Talvez o Brasil aí, do ponto de vista, um pouco mais geral. Alguns outros países, coisas um pouco mais específicas. Mas, seja como for aí, a ideia é exatamente essa. Foi por isso que eu fiz a analogia. Na ciência também, a ideia de que todos devem ficar felizes no final, ela está presente. E aqui, de novo, eu abri uma nota. E eu sei que os professores aí não vão se incomodar. Porque também estou falando aqui para os alunos, né? Às vezes a ciência é muito vendida, a imagem de ciência. As imagens de ciência que são vendidas são muito de conflitos entre cientistas, disputas de ideias, disputas entre teses, entre experimentos, e aí tem até nomenclaturas para isso, experimento crucial, esse tipo de coisa. Isso ocorre também, é claro, os cientistas não concordam sobre tudo, evidentemente. Mas alguns acordos, ou como o Robson chamou aqui, né? Proposta de tese de compromisso, alguns acordos, alguns consensos também, como falou o Rodrigo, alguns consensos mínimos, precisa existir. E às vezes a ciência é vendida muito mais em programas de divulgação, esse tipo de coisa, né? Esses livros mais de uma divulgação geral, né? Às vezes é só um episódio, mas tem ali atrás uma imagem de ciência, como sempre de conflitos, de coisas. Não, também tem buscas de estabilização, né? Buscas de estabilização, né? E a filosofia da ciência pós-cuniana, pós o Thomas Kuhn, e que seguiu a vértebra cuniana, né? E o socioconstitucismo é uma delas, né? Uma dessas escolas, né? Em que pese, parênteses, em que pese a relação entre Kuhn e sociologia da ciência ainda são objeto de debate na literatura da filosofia da ciência, fecho parênteses. Mas quem segue essa tradição aí sabe o quanto é importante a formação de consenso para o desenvolvimento da ciência, do conhecimento científico, né? A formação de consenso é um dos itens, né? Nós precisamos de estabilidade em alguns momentos. Esse é um deles. Bom, não sei se alguém ia colocar algo. Não sei. Então, eu vou passando, então. Então, onde que nós estamos, então? Eu vou sempre reprisando, tá, pessoal? Vou sempre reprisando aqui os slides só para ninguém se perder, tá? E nem eu também me perder, tá? Desculpa. Nós temos um cientista perdido, sem saber o que fazer, conhece um outro num congresso, o outro tem uma ideia, mas não tem efetivação tecnológica. Esse cientista, então, decide levar adiante a efetivação tecnológica e, para isso, ele olha para um lugar que vai entender o que ele está fazendo. Esse lugar é Berkeley, que tem um aparelho chamado Bevatron. Lá nesse lugar, ele é mais bem-vindo, cientificamente falando, do que o outro. Por quê? Porque ele usa a linguagem desses caras. E ao usar a linguagem desses caras, ele, ao contrário do outro cara, que geraria conflitos desestabilizadores, ele tenta estabilizar a situação gerada pela câmara de bolhas do primeiro lá. Ele tenta, então, fazer o bem-bolado aí, tá? O bem-bolado que eu falei antes, tá? É aqui que nós estamos. Bom, e aí, vamos lá, prossigo. Esse processo de estabilização se iniciou pela definição de um estilo de trabalho. O mentor do Álvares era um físico chamado Ernest Lorenz, o qual exerceu forte influência sobre o Álvares. O Lorenz, pessoal, ele era partidário da Big Science, um dos estilos da prática da física na época. O outro estilo era o dos pequenos experimentos. O Álvares optou pelo estilo do Lorenz, que por acaso, e eu vou dizer essa expressão duas vezes, tá? Vejam como o mundo é pequeno, é irônico, é claro, tá? Você sabe que isso é irônico, e tá? Era exatamente o mesmo estilo dos físicos e técnicos em Berkeley, os quais, a propósito, procuravam exatamente o que Álvares estava tentando oferecer, uma câmara de bolhas para detecção de partículas, tá? Então, lá em Berkeley, ele opta por um estilo de trabalho, a Big Science, que é exatamente a de Berkeley. E é exatamente a do mentor dele, o Lorenz. E é exatamente a dos físicos e técnicos em Berkeley. Então, vejam como o mundo está começando a ficar pequeno agora aqui. O mundo está começando a ficar pequeno. As coisas estão começando a ir para um caminho agora aqui. Aqui, nós estamos começando a fazer uma escolha agora aqui. É para cá que nós vamos. Vamos. Rayser, lá com os líquidos pesados dele, e entra o Álvares, o hidrogênio líquido dele. Está sendo feita uma escolha. O laboratório, lá em Berkeley, capitalizou quase 2,5 milhões de dólares para o projeto Álvares, laboratório de radiação, devido à confiabilidade da proposta. E também, pessoal, devido a outra razão. Então, prestem, olha, prestem muita atenção nessa parte que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora, podem ir lendo aí, tá? O que eu vou falar agora é tão importante que eu vou até pegar o meu cinzeiro ali, o professor Robson, e vou acender um cigarro. O que eu vou falar agora é muito importante. É um... Eu estou do lado da cozinha aqui, é só pegar o cinzeiro ali, tá, pessoal? Então, licencia um segundinho, é um segundo mesmo. Só um instantinho, por favor. Muito obrigado, já estou de volta. Muito obrigado, já estou de volta. Porque o projeto, olhem lá, pessoal, o cara ganhou 2,5 milhões de dólares para o projeto dele. Porque o projeto era bom. Porque o projeto era bom. Porque os físicos lá de Berkeley subscreveram o projeto e disseram, Isso vai gerar conhecimento sobre a realidade. Isso vai fazer a gente detectar partículas reais. E esse projeto é bom. Só que olhem aí a outra razão, tão importante quanto o projeto ser bom. E só uma notinha antes da outra razão, tá? Você já deve ter lido, tá? Mas só uma notinha, tá? Eu não usei confiabilidade aí por acaso, tá? Eu estou usando confiabilidade no sentido de confiabilismo. Que é um termo que a gente usa aqui no Brasil em epistemologia. Não tanto em filosofia da ciência. Reliabilismo. Que é confiabilismo, tá? É uma doutrina vinculada à epistemologia, especialmente ao nome de Alvin Goldman. Tá? Esse é um conceito epistemológico. Epistemológico. Por isso que eu usei confiabilidade. Confiabilidade diz respeito à epistemologia, a conhecimento. Por que que o projeto aí é confiável? Porque ele vai revelar conhecimento sobre a realidade. Tá? E também devido a outra razão. E agora eu entro nela. Prestem muita atenção, porque isso aqui é muito interessante. Quem que banca esses 2,5 milhões de dólares? A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, AEC. Olhem como o mundo começa a ficar pequeno. A AEC financiava um laboratório em Boulder, no Colorado. E o que que esse laboratório fazia? Hidrogênio líquido. O material escolhido por Álvares. Então prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Porque eu acho que isso é bem interessante. Tá? Então os físicos em Berto estão subscrevendo o projeto, porque o projeto é confiável epistemologicamente. Porque ele vai gerar conhecimento do mundo das subpartículas. Nosso mundo subatômico, como se dizia antigamente. Então eu estou falando de conhecimento da realidade. Tá? Quem que está pagando? Uma agência que também financia uma outra pesquisa que por acaso, entre aspas, é sobre hidrogênio líquido. Então vejam só a cena. Vejam só a cena. Porque essa cena, se não é exatamente como eu estou contando, ela pode ser descrita assim, tá? Se eu tivesse fazendo um filme, daria para fazer assim. Alvarez rascunha o projeto, escreve o projeto e manda para a AEC. O cara da AEC, a comissão da AEC que está lendo, lê lá. Puxa, é de perda. Daqueles caras que estão lidando com físicas de alta energia. Já veio bem recomendado. Mas olha o que esse cara está usando. Hidrogênio líquido. O fulano, não tem aí um laboratório que a gente financia que é exatamente sobre hidrogênio líquido? Nossa, então, veja bem. Se eu financiar esse pessoal em Berkeley, e isso aí em Berkeley der certo, eu acabo de justificar o meu outro financiamento lá do laboratório em Boulder, sobre hidrogênio líquido. Ou seja, olhem o bem bolado aí de novo aparecendo. Olhem a triangulação aí aparecendo. Berkeley, AEC, Boulder. O mundo está começando a ficar cada vez menor. Cada vez menor. As coisas estão todas indo na mesma direção. O cara, o cara que chancelou lá, ou a comissão, quando eu falo cara, comissão, tá? É só um modo de falar, tá? O que chancelou lá o laboratório de Boulder, acaba de fazer... O financiamento dele acaba de se justificar, não por causa mais de Boulder, por causa de Berkeley. O mundo está ficando pequeno. As coisas estão fazendo sentido agora. Berkeley justifica Boulder, Boulder ajuda a Berkeley, a AEC ajuda os dois. O Alvarez ajuda a Berkeley, Berkeley ajuda o Alvarez. O Alvarez está dando mais razões para a AEC financiar Boulder. A AEC quer financiar o Alvarez. Daqui a pouco aí o Alvarez vai ganhar um prêmio Nobel, vai ter que mencionar a AEC. O pessoal de Boulder vai ser mencionado na lecture do prêmio Nobel do Alvarez. As coisas estão tudo indo para o mesmo caminho. O ponto é, onde que a natureza está sendo deixada de lado aí? Claro, opções têm que ser feitas, óbvio. Óbvio que opções têm que ser feitas. Caminhos têm que ser seguidos. Eu já vou voltar a falar disso num slide que vem aí, tá? Claro, opções têm que ser feitas, caminhos têm que ser seguidos. Mas onde a natureza está sendo deixada de lado? Essa é a pergunta. E eu estou apenas tratando daquele primeiro ponto lá, daquela citação, que deve estar aí meio pertinho aí no chat. De que ou é a escolha dos cientistas ou é a natureza. Onde é que existe essa disjunção nessa narrativa que eu estou oferecendo? É isso que eu pergunto. Onde está essa disjunção? Vejam bem, pessoal. Com isso, eu não estou dizendo, olha, devemos ser sócio-construtivistas. O sócio-construtivista é a melhor escola filosófica. Eu não estou dizendo nada disso. Tem outras críticas ao sócio-construtivista que eu acho que o sócio-construtivista não escapa. Dessa, ele escapa. É a minha opinião. É o que eu estou passando para vocês. E o que eu quis dizer para vocês com esse episódio é, em nenhum momento a natureza está sendo deixada de lado. Apenas alguém tem que fazer essa natureza funcionar. Alguém tem que interagir com essa natureza. E quando interage, é desse modo aí, ou mais ou menos desse modo, cada episódio aí vai ter a sua dinâmica, né? Mas, em geral, um esquema geral é, todos precisam ficar um pouco felizes. Todos têm que andar na mesma direção. Todos têm que andar na mesma direção. Mais ou menos essa é a ideia desse episódio aí que eu estou passando para vocês. Pessoal, isso aí que eu acabei de passar para vocês, podem ler o slide, mas eu não vou precisar dele. Eu vou precisar da ideia dele, mas eu não preciso dele. Posso voltar a olhar vocês aqui, que eu me sinto mais à vontade. Há muito tempo eu não trabalhava, vocês falaram ontem, o Robson e o Alessandro falaram ontem para mim que é complicado ficar olhando para o slide sem a tela, né? Vocês têm razão. Há muito tempo eu não fazia alguma coisa online aqui, dependendo do convite. Então, eu já estava desacostumado. Pessoal, tentativas como essa do Álvares aí, Álvares, Álvares, cada hora eu falo de um jeito, mas é a mesma pessoa, claro. Ocorrem a todo momento, tá? A todo momento tem alguém querendo fazer uma grande consciência. Aliás, dizem isso, né? Que os cientistas são educados para que façam grandes coisas. Embora a maioria deles não vá fazer grandes coisas. Tem um artigo clássico sobre isso, de um cara chamado Stephen Brush. Stephen Brush. Se alguém colocasse no chat, inclusive, seria legal se alguém tiver com a internet aí. Eu não vou, porque senão eu vou me perder um pouco aqui. Stephen Brush. O Brush é P-R-U-S-C-H. Stephen Brush. Os termos aí da música é X-Rated Science, alguma coisa assim. Ele faz uma relação de ciência com uma classificação de filmes lá nos Estados Unidos. X-Rated Science, que seriam filmes mais pesados, filmes adultos, alguma coisa assim. X-Rated Science, alguma coisa assim. Eu trabalhei muito esse artigo dele quando eu trabalhava mais com o pessoal de ensino de biologia. Science, X-Rated, alguma coisa assim. Stephen Brush. Um artigo que eu recomendo muito, especialmente para quem é cientista. Stephen Brush. E os cientistas são educados para fazerem grandes descobertas, só que só alguns fazem. Como no mundo, no geral, alguns apenas se destacam em tudo, nas artes, nas letras, na literatura, na música, etc. Oh, droga. Fiz errado. É um artigo do Brush, Alessandro? É, mas eu copiei errado. Aí. E o artigo do Brush que você está botando aí, né? Oh, droga. O que eu colei aqui é um que se chama... Should the History of Science be Rated X? Rated X. Rated X. Eu inferti aí o X-Rated X. É, Should the History of Science be Rated X. Exatamente. Esse é o mesmo que o Alessandro colocou aqui. Não, mas eu botei errado. Esse. Ah, sim. Agora foi. Então tem alguns links aí. Tem vários links aí. É um artigo bem curtinho e muito interessante. Muito interessante sobre essa questão da formação dos cientistas. É um artigo que o Brush fez. É, Should the History of Science be Rated X? Exatamente. É um artigo que o Brush fez baseado no capítulo 10 ou 11. Robson vai lembrar de cabeça, claro. É que aí tem a diferença da tradução em português, da versão original no inglês, lá do Kuhn. Quando o Kuhn fala da invisibilidade das revoluções científicas, tá? Então vai ser... É, o capítulo 11 da tradução brasileira, capítulo 12 da edição em inglês. Isso aí. Isso aí. Tem uma diferença. Para eles lá, Robson, a introdução já é 1, é isso, né? É isso. Ah, tá. Valeu. Então tá. Então esse artigo do Brush ecoa o que vai estar lá no 11 da tradução em português, da edição brasileira, e no 12 do original do Kuhn em inglês, que é a invisibilidade das revoluções. E aí a ideia, então, é de que os cientistas, embora sejam educados na concepção de que eles vão fazer grandes descobertas, mas a maioria não vai conseguir. E o Alvarez, esse é o ponto, e um ponto que remonta a nossa aula, a nosso encontro de ontem. O Alvarez... Pessoal, existem vários Alvarets por aí, tá? Mas apenas alguns são Alvarets. Que nem eu falei ontem. Tinha vários caras escrevendo o seu demoto, mas ficou o Newton. Por quê, pessoal? Porque não é fácil efetivar esse tipo de mobilização que o Alvarez efetivou. Não é simples fazer isso. Não é simples. Bom, me permitam uma analogia, com todo respeito, tá? Me permitam uma analogia da nossa própria área. Quantas vezes nós mesmos, tá? Por favor aí, professores, os professores que eu sei que estão presentes aí, né? São Rodrigo, Alessandro e Robson, tá? Se vocês têm mais resistência do que eu, me desculpe se o exemplo não se aplica a vocês. Mas a mim, às vezes, se aplica. Às vezes, eu posso participar de um edital para ganhar alguma verba, para alguma coisa, e eu olho lá os termos dos editais, e eles são, assim, às vezes, muito complexos para mim. E eu não participo, eu não vou à frente. Às vezes, eu participo. Até já tive a sorte de ganhar alguns. A maioria perdi, é óbvio, como acontece, acho, com a maioria. Mas tem uns que eu nem participo, porque a coisa é muito complexa. Não vou para frente. Isso na nossa área já ocorre. Nas ciências também. O que o Alvarez está fazendo aí, que o Pickering resume, e que eu resumo, o resumo do Pickering, é muito maior. Isso no dia a dia, no mundo real, é preencher papelada, é preencher formulário, é pedir assinatura de outros colegas, é ligar para as pessoas, é fazer pressão política, é fazer lobby. Ah, pois é, Rodrigo, eu também. Eu também. Aliás, eu tenho... Às vezes, eu olho o valor do edital lá, eu fico com medo até de pedir uma faixa maior, porque a chance de dar errado, eu fico devolver dinheiro, eu fico pensando, eu vou ficar na miséria se eu devolver esse dinheiro todo. Sabe? Eu também tenho essa impressão, às vezes. Agora, imagina isso, a gente está falando ali de 2 milhões e meio de dólares. Uau. Já fala aí, Rodrigo. Uau. Mas imagina, Rodrigo. Não, mas então, imagina 2 milhões e meio. Imagina. E não só a questão de devolução ou não, vamos dizer que fosse um edital livre. Eu não sei os termos desse edital que o Alvarez ganhou, eu não sei como é que é, se era edital, eu não sei como é que é. Mas vamos dizer que era livre, o Alvarez não precisaria devolver, tá? Mas assim, ele é o cara que fica marcado como tendo ganho 2 milhões e meio e jogado fora o dinheiro. E errado na pesquisa. Isso marca ele. Isso marca ele. Então, para nós já é um problema. Imagina para esses caras que estão capitalizando 2 milhões e meio de dólares. Imagina o que tinha em jogo lá no laboratório do CERN, lá na fronteira da Suíça com a França, quando estavam lá para descobrir o bóson de Higgs, lá que gastaram 10 bilhões. O quanto tem em jogo ali. Reputação, enfim, né? Quem lê um pouco de Tomascon já sabe aí do que eu estou falando, nem precisa de sócio com o sutil mesmo. Mas, Rodrigo, teve problemas aí? Teve problemas. Eles cobraram com juros, né? Mas eu consegui negociar. Mas houve devolução? Claro, tive que devolver. Por causa disso, uma burocracia que eu não tinha entendido. Além do que é um saco ficar controlando notinha fiscal por notinha fiscal, não sei o que... Tem hora que desanima mesmo. Exato. E aí eu acho que esse pessoal das ciências duras acaba saindo melhor, porque eles competem por uma fatia maior das verbas e incluem, de fato, contadores, advogados, etc. Então, eles podem ter esse amparo técnico e a gente não tem. A filosofia acaba sendo muito desmerecida nessas circunstâncias. Eu concordo inteiramente com você, Rodrigo. Esses caras, quando eu entro nessas aí, de dois milhões e meio, assim, ó, desculpa, aí eu... Nem eu que estudo um pouco disso vou tão a fundo, tá? Mas eu duvido a tua colocação... Até eu vou anotar, Rodrigo, né? Do Robson eu vou anotar. Essa questão aí da presença de uma estrutura... De uma estrutura institucional muito mais ampla do que a nossa. E aí, Rodrigo, você que passou por isso daí... Você estava sozinho, provavelmente. Exato, exato. Esses caras, até o que dá pra entender aí... Eu não tô fazendo aqui uma afirmação, tá, pessoal? Porque eu não cheguei a esse nível de microestudo, tá? Eu não cheguei a esse nível. E gostaria de chegar. Me interessa. Essas discussões me interessam. Quanto mais aprofundar essa discussão, me interessa. Se eu ficasse estudando esse episódio o resto da vida, eu seria um cara feliz. Mas, provavelmente, isso que o Rodrigo tá colocando, o senhor Rodrigo tá colocando, é realmente um ponto. Nós, das ciências humanas... Mas aí também, Rodrigo, reflete um pouco sobre nós também, né? Que nós fazemos sozinho, nós também... A gente também... Não sei se é uma característica, perdão, da área, dessa nossa... De pesquisas mais individuais. Mas essas coisas aí, 2 milhões e meio de dólares, isso aí é pra grupo. Isso aí é pra muita gente envolvida. Isso aí não é professor Rodrigo solitariamente, professor Marcos solitariamente. Então, eles devem ter bem observado, Rodrigo. Eu vou até ver o que eu consigo apurar disso, né? Exatamente. São grupos institucionalizados mesmo. Não é pesquisadores individuais, né? Exatamente. Mas, voltando, pessoal. Obrigado, hein, tá, Rodrigo? Porque isso daí até me interessou. Eu não tinha... Eu entro em algumas coisas miúdas, mas eu não tinha ido ainda até esse ponto. Isso acaba de me dar uma bela sugestão aí de enfoque de algumas investigações. Muito obrigado. Mas, pessoal, eu estava falando, então, o Alvarez. Então, tem vários Alvarez e um vira Alvarez, né? Tá. Muito bem. O Alvarez, pessoal, ele poderia ter feito outra coisa. Tem outro cenário. Tem outro desfecho possível disso daí. E era exatamente nesse exemplo que eu estava dando. O Alvarez olha para a papelada e diz, ah, quer saber? Não vou fazer isso. Um monte de gente faz isso. Um monte de gente faz isso. Ou em todos os laboratórios de física do mundo estão fazendo coisas importantes. Não é possível. A gente não vê coisas importantes a todo momento acontecendo. O que o Alvarez faria? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é uma cena, tá? Mas essa cena é real à luz de várias outras pesquisas. Eu até preciso fazer um... estruturar isso, tá? Mas essa cena que eu vou fazer aqui agora, embora ela vai parecer teatral, tá? Mas ela reflete uma parte da atividade dos cientistas, tá? Então eu vou ser teatral aqui, mas isso reflete, sim. Vou ser teatral simplesmente pelo fato de eu não ter estruturado isso no slide, tá? Mas a minha teatralidade não desqualifica a realidade disso, tá? O Alvarez olha para o tamanho que a coisa toda tomou e desiste no meio do caminho. E o que ele faz? Ele escreve um artigo falando das potencialidades da câmara de bolhas de hidrogênio líquido, que ele espera que as gerações futuras resolvam esse problema. O que eu falei agora, o Robson ouviu, assim, sem nenhum tipo de trabalho para ele. Ele sabe quem escreveu exatamente essa frase, tá? Inclusive, quando eu usei a expressão gerações futuras, o Robson sabe muito bem de quem eu estou falando, tá? Exatamente do amor que a gente estava comentando antes, tá? Então o Alvarez poderia ter olhado para esse trabalho todo e ter dito, olha, muito trabalhoso, muito complexo, mas eu dei a minha contribuição. Eu estou abrindo o campo. O Glazer já abriu para um lado, agora ao invés de dar dez passos, o Glazer deu um, eu estou dando o segundo aqui. É possível? É possível. Vários cientistas fazem isso. Vários cientistas fazem isso. Pessoal, no meu site, no meu site, que eu deixei óbvio para vocês, tá? Vocês vão ter vários artigos ali, e eles são mais antigos, tá? Eles são mais antigos, eles vão cobrir ali um período que vai de dois... Que vai de 2004, mais ou menos, a 2012, 2013, tá? Embora tenha uns mais recentes, mas o grosso vai estar em 2004, 2012, 2013. O grosso ali da profusão, tá? Que eu fiz de uma pesquisa sobre a construção do modelo da dupla hélice do DNA, né? Vários cientistas que vão fazendo isso, dando contribuições pequenas, até chegar lá dois caras que vão resolver a questão, por assim dizer. Muito bem, o Alvarez poderia ter sido isso. Por que o Alvarez, em vez de dar um passo, decide dar dez? Ele deu esses dez. Ele poderia, muito bem, ter parado por ali. Para onde que iria a pesquisa se o Alvarez parasse por ali? Não sabemos. Será que ia demorar mais 20 anos? Será que seria em Berto? Será que seria em algum outro lugar? Não sabemos. O que nós sabemos é o que o Alvarez fez. Esse é um ponto que eu vou retomar daqui a pouquinho, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o que está nesse slide aí não é uma especulação filosófica. É uma realidade histórica. O que eu só não apresento aqui, tá? Porque eu não organizei, tá? Mas assim, se saísse um edital de pesquisa só para, com base nesse slide aí, eu me escreveria. Eu sei que eu daria conta. Eu mostraria esses episódios. Já mostrei num episódio e mostrei em outros, com certeza, com certeza, sem nenhum problema. De cientistas que fazem uma parte, o outro faz outra, o outro faz outra. O Alvarez decidiu, em vez de fazer uma, fazer dez. É isso que ele está fazendo aí. Mas ele poderia ter escrito um artigo, provavelmente ninguém ia ler. Ou se fosse lido, seria mencionado lá no prêmio Nobel disso daí, que ele que vai ganhar. No prêmio Nobel do outro lá, o cara faz um parágrafo sobre isso. Tem uma lecture de um prêmio Nobel, é recente, tá? De 2017 ou 16, tá? É o prêmio Nobel pela detecção das ondas gravitacionais, tá? Como vocês sabem, as ondas gravitacionais foram postuladas, do ponto de vista matemático, pelo Einstein. Mas a pesquisa mesmo, só vai se iniciar, pesquisa mais empírica, vamos dizer assim, só vai se iniciar na década de 70. E ela vai ter uma grande virada, a partir do início dos anos 2000, com a criação de um laboratório específico para isso, um laboratório chamado LIGO. LIGO. É a legenda em português LIGO, tá? É Laser Interference Gravitational... UOI, que eu não me lembro aí, tá? Enfim. E aí, esses caras ganham o prêmio Nobel. Os caras desse LIGO ganham o prêmio Nobel, tá? E aí eles fazem lá um parágrafo histórico, desde o Einstein até todo mundo que veio antes dele. Então, todo mundo que veio antes deles cabe num parágrafo, tá? E esses são os caras que fizeram o grande trabalho, tá? Então, o Alvarez aí poderia ter sido, para esse assunto aí da Câmara de Bônus de Hidrogênio, poderia ter sido mais um a ser citado no parágrafo. Ao invés, por ter investido tanto, por ter se mobilizado tanto, é ele que ganha o prêmio Nobel. É ele que ganha o prêmio Nobel. E é ele que vai fazer um parágrafo falando do Glazer. O Glazer fica reduzido a um parágrafo. E o Alvarez ganha o prêmio Nobel. Mas poderia ter... Poderia ser ganho por um outro cara, à frente do Alvarez, e o Alvarez entraria no mesmo parágrafo do Glazer. Como um precursor importante. Só que o Alvarez decidiu se mobilizar. O meu ponto aí, eu quero deixar sugerido, e eu vou investir um pouco mais nisso a partir de agora. O meu ponto aí é o que o Alvarez está fazendo, o grau de mobilização que ele está colocando, em nenhum momento está excluindo a realidade. A partícula que está saindo ali é real. Ela existe. O que os caras estão detectando ali existe. Aliás, uma nota, tá, pessoal? Só uma nota que está no meu artigo. Desculpa, eu não sei se está no meu artigo. Não sei agora se está no meu artigo. Quem vai resolver, quem vai fazer a detecção, a primeira detecção de partículas, por conta desse instrumental aí do Alvarez, vai ser dentro do laboratório do Alvarez, com a supervisão do Alvarez, mas vai ser um técnico de laboratório. Tem uma tecnicalidade envolvida aí, tá? Aí teria... É uma questão de física, tá? Que eu não domino. Mas que a detecção da partícula ali tem muita... Ali dentro, tem muita... Como é que se diz? Tem muita... Como é que se chama quando um vidro fica embaçado por causa de... Tem muito vapor ali. E esse vapor tinha que ser limpado de algum modo. Me desculpem aí, tá? Eu não sei descrever isso daí, tá? Eu teria que preparar, tá? Teria que ser... Se eu fosse dar uma aula, bem... Que essa parte entraria, eu teria que preparar. Tá pronto já, tá? Mas enfim, teria um vapor ali e um técnico sabe como fazer isso. Nem é o Alvarez que sabe. É um técnico que dá o passo final pra ver a detecção das partículas reais, naturais. Mas que tiveram que ter essa mobilização toda, do contrário, elas não seriam detectadas. Então, a mobilização sócio-político-comunitária, sócio, Alvarez, Glazer, Congresso, político, Alvarez junto com a comissão AEC e a comissão AEC olhando e dizendo nossa, isso favorece os nossos interesses em Boulder. Isso é decisão política, comunitário. Todas essas pontas arrumadas juntas. Em nenhum momento essas ocorrências estão nos desvirtuando da realidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Marcos, e se a história fosse diferente? Não poderia ter saído outras partículas aí? Poderia. Não poderia ter saído menos partículas aí? Poderia. Tudo é possível. O que eu quero dizer é que dentro dessa história, essas partículas que saíram são, para um sócio-construtivista, são reais. Essa narrativa que está sendo apresentada em nenhum momento exclui a realidade. Eu estou fazendo um fecho aqui, estou fazendo um fecho aqui, para comentar a citação, aquela que eu coloquei. Eu vou colocar ela, inclusive, no chat de novo. Se vocês me permitirem, vou colocar ela no chat de novo, tá? Só para a gente relembrar. Eu quero forçar esse ponto. Se os cientistas tivessem escolhido outros fatos, a história seria diferente. portanto, os fatos são determinados pelas escolhas e não pela realidade objetiva. Acabei de contar um episódio para vocês, onde nós estamos falando de realidade e também estamos falando de escolhas. Muito bem. Marcos, então você agora acredita realmente que todo mundo nessa sala, por conta dessa narrativa tua aí, por conta dessa crítica que você está fazendo aí ao Alan Nelson, todo mundo virou sócio-construtivista em nenhum momento. Eu estou apenas dando elementos para a gente pensar essa questão. Do meu ponto de vista, eu acho que esse tipo de narrativa desmonta esse tipo de argumento. Este tipo. Este tipo. Há outros argumentos contrários ao sócio-construtivista dos quais o sócio-construtivista não escapa. Ele não escapa. Esse argumento aí, eu acho que o que eu acabei de apresentar, escapa. Escapa ou não escapa? Cada um agora aí fica à vontade para decidir se vai escapar ou não vai escapar. Eu só quis então, então, eu só estou agora fechando o que eu comecei lá no início da manhã. Eu botei isso como a nossa base e estou colocando um exemplo histórico para mostrar que se quiser criticar o sócio-construtivismo, arruma outra. É isso que eu estou dizendo. Arruma outra forma. Com essa daí, eu acredito que não vai adiante. bom, essa é a minha opinião. A vontade, Alessandro? A vontade? Opa! A vontade. Então, acho que peguei o ponto. Esse argumento é uma espécie de espantalho porque ele faz uma oposição entre duas posições que não são antagônicas. Você poderia ter várias outras opções e por isso o silogismo não funciona. porque você não é A e não A, né? Você tem duas opções A e B, só que essas opções podem ser A, entre A e B tem várias outras, possivelmente. Ainda que você descarte, seja plausível que eu acho que nem isso vai funcionar porque você mostrou que há uma série de escolhas que são feitas mas isso não acaba levando ao relativismo também. Eu acho que eu peguei o argumento. Eu acho que tem vários problemas nesse argumento. Eu acho que o que você está mostrando é que o fato de haver escolhas não leva ao relativismo e portanto essa posição não é incongruente como eu esqueci o nome dele o Nelson defendia. Mas uma outra maneira que a gente pode pensar é que essas posições não são antagônicas de maneira que você poderia ter várias opções. Uma dessas opções é essa que você está mostrando em que há escolhas mas ainda assim há uma espécie de objetividade por trás ou pelo menos intersubjetividade. O fato de haver escolhas não quer dizer que aquilo que faz parte dessa escolha vai ser subjetiva e portanto não vai ter uma realidade em si algo desse tipo. Tem outra mão levantada só para do do bem-vindo já te passo o bem-vindo é exatamente esse o ponto Alessandro exatamente esse ponto assim em termos técnicos acho que mais para você que é mais até onde eu lembro você da área da lógica da filosofia da matemática né Alessandro isso isso em termos bem para vocês isso é uma brincadeira de criança é uma falsa disjunção e essa falsa disjunção também se apresenta se apresenta também como a falsa disjunção se sustenta no espantalho perfeitamente isso foi isso que eles fizeram porque o espantalho está onde o espantalho está onde está na construção do socioconstrutivista que eles fizeram aí está na no socioconstrutivista que está na cabeça deles é um cara que diz ou os cientistas escolhem a realidade não tem nenhum papel nisso ou o intersubjetivo até para ser um pouco mais modesto seja a realidade não tem nada a ver com isso nada a ver com isso é só escolhas políticas esse laboratório a agência a AEC lá financiou na verdade por causa de Boulder por causa do pessoal do hidrogênio elas não estavam nem interessadas em partículas e coisa e tal não, não o que eu estou mostrando é há interesse sim os caras estão interessados em Boulder também estão interessados no Bevatron de Berkeley estão interessados nas duas coisas e tudo isso é também para desenvolver o nosso conhecimento sobre a realidade é isso que eu estou tentando argumentar claro que isso pode ser criticado também óbvio não estou fechando a discussão aqui eu estou fechando essa parte só do o que o Nelson começa eu estou tentando mostrar que não se sustenta mas pode ser continuado o jogo pode dizer não Marcos o que o Nelson mostra não se sustenta você criou uma estratégia para responder ao Nelson e eu agora vou criar uma estratégia para responder a você perfeito assim é a filosofia assim nós nos desenvolvemos mas o ponto até agora até esse momento Alessandro é exatamente essa tua reconstrução falsa disjunção baseado no espantalho mas talvez se fosse bom você falar explicar já vou ver a tua questão ali bem vindo que está no chat fosse bom Alessandro acho que tem gente da graduação explicar o espantalho aí talvez você poderia acho que você explica melhor que eu não estava preparado mas em geral espantalho você apresenta uma teoria que não é exatamente a teoria defendida por um certo adversário mas você reconstrói a teoria da pessoa do jeito que você quer reconstruir que é passível a tua crítica mas aí você está criticando a teoria que você reconstruiu não é uma teoria verdadeira mais ou menos em termos gerais é isso você está batendo no espantalho acha que ganhou a disputa mas na verdade você só ganhou contra você mesmo mais ou menos isso obrigado aí Alessandro eu não sei explicar essas coisas de lógica tão bem quanto você então preferi deixar com você essa parte é exatamente isso e aí já vou ler o teu ponto bem-vindo só para ainda insistir um pouquinho no ponto do Alessandro na reconstrução que ele fez para mim é corretíssima repito o jogo não precisa parar eu estou parando porque atende os meus interesses intelectuais e também porque eu não descobri nada que vem depois eu estou no Nelson no socioconstitucismo eu não sei o que vem depois disso alguém aí vai ter que descobrir agora me espanta Alessandro me espanta sem trocadilhos mas me espanta que em filosofia a gente costuma usar estratégia e engraçado que nesse debate isso não aparece Alessandro a gente costuma usar em filosofia a estratégia oposta a essa a gente reconstrói da forma mais forte possível a posição contrária exatamente para quando a gente apresentar a posição não ser criticado pelo argumento do espantário exatamente pela falácia de espantário perdão exatamente a gente reconstrói da forma mais forte possível para que o interlocutor veja olha esse cara me entendeu esse cara sabe do que ele está falando e isso pessoal realmente é uma tendência tá dos críticos do socioconstitucismo de estruturas como essa tem algumas algumas que escapam tá algumas críticas escapam a essa alguns pontos de modo muito pontual tá o Laudan é um que vai escapar de algum modo em uma outra consideração tá eu acredito que eu escapo também numa crítica que eu vou apresentar ainda para vocês eu acredito que eu escapo também mas são poucos tá em geral a crítica é feita nessa reconstrução aí que o Alessandro fez eu acho que é a reconstrução formal extremamente bem feita de tudo que eu falei tá falsa disfunção baseada no espantado tá bom você não prefere falar bem-vindo do que eu vou ah tá foi um bug não levantei mas eu estava aqui eu estou lendo aqui pessoal as considerações do bem-vindo estava aqui pensando sobre a realidade qual a diferença entre a realidade criada pelos cientistas e o que entendemos como o mundo real a nossa sociedade faz essa separação segundo a colocação do bem-vindo essas realidades ficam confusas parece que existe uma posição filosófica sobre como realidade anterior ao debate mas não falada vou pegar a primeira parte que você falou o bem-vindo se resolver fica resolvido senão a gente vai também para a segunda parte ali tá mas aí você vai ter que me colocar de um outro modo ali que também eu não não peguei eu não consegui captar tudo ali da segundo do último box ali tá mas o terceiro box o primeiro é eu acho que foi bug segundo é eu não levantei o terceiro box qual a diferença entre a realidade criada pelos cientistas e o que entendemos como o mundo real a nossa sociedade faz essa separação o bem-vindo eu vou te dar uma posição pessoal aqui tá não é uma posição fundamentada filosoficamente tá então é uma posição pessoal como não é eu não tô entrando aqui como o que eu te falar agora não é não é reconstruções consolidadas ou pretensamente consolidadas de literaturas clássicas esse tipo de coisa tá vem de leituras filosóficas vem de reflexões filosóficas que eu fiz mas eu não tenho isso consolidado de um modo literário tá e literário não é nem só artigos é slides ou coisas assim tá mas eu costumo falar muito sobre isso tá bem-vindo então eu costumo falar de um modo espontâneo livre sem amarras tá e eu tô me sentindo à vontade aqui com vocês essa belíssima recepção que vocês me deram aqui e eu vou responder a tua questão com essa com essa liberdade tá que é o seguinte é embora no início da minha exposição da minha resposta pra você eu vou usar um filósofo tá esse filósofo eu vou colocar aqui no chat ele se chama Hillary se eu escrever errado pessoal me corrijam aí tá Korn Hillary Kornblief Hillary Kornblief ele é de uma tendência filosófica hoje já não tão debatida quanto já foi chamada naturalismo epistemológico remonta em geral pessoal a epistemologia naturalizada do autor que inclusive eu falei ontem tá Willard Quine tá no início quando eu comecei a pesquisar em filosofia da ciência eu cheguei a passar um pouco um pouco por esse tema aí depois eu me desinteressei tá e a princípio o meu desinteresse acompanha também o desinteresse da comunidade como um todo hoje esse tema já não é mais tão discutido como era antigamente salvo engano talvez eu esteja enganado mas eu pelo menos não vejo isso mais pegando tanto quanto já pegou existe um número dos cadernos do Clé dos cadernos do Clé de História Filosofia da Ciência desculpe eu não vou lembrar o nome certo do Clé lá de Campinas tá e foi um número só sobre epistemologia naturalizada com várias traduções do professor Paulo Abrantes lá da Universidade Federal de Brasília eu acho até que é o artigo que abre as traduções que ele fez são três ou quatro artigos de epistemologia naturalizada e um deles é do Cornibliff e lá tem uma passagem do Cornibliff que de certo modo embasa essas minhas reflexões posteriores que estão desorganizadas do ponto de vista literário e que vão formar a base da minha resposta pra você tá o bem-vindo o Cornibliff diz o seguinte a nossa metafísica deve acompanhar sempre a nossa melhor ciência disponível tá bom eu vou traduzir essa frase pros nossos interesses aqui tá em vez de metafísica eu vou colocar sociedade ciência vai continuar sendo ciência tá mas em vez de nossa metafísica eu vou colocar a nossa sociedade tá e com isso eu vou retomar um tema de ontem tá então só pra você ver tá como bem-vindo como como isso realmente faz parte do meu itinerário aqui tá eu só infelizmente não tenho isso literariamente consolidado tá e aí a tua pergunta eu vou repetir a tua pergunta pra fixa o ponto a diferença entre a realidade dos cientistas e o que nós entendemos como de real e se a nossa sociedade faz essa separação eu vou ser um pouco dogmático na minha resposta aqui tá porque é especulação porque é eu acho que deve ter alguma base mas pra mim no momento ainda é só especulação tá mas eu falo isso aqui pros meus alunos tá então vamos lá eu acredito tô deixando bem claro que se trata de uma opinião agora baseado em leituras mais leituras desorganizadas eu acredito que a sociedade nem tem recursos para fazer essa distinção tá a sociedade nem consegue participar disso a sociedade simplesmente aceita quando já tá consolidado e lá quando tá se consolidando ela tem uma participação indireta indireta então vamos lá o que que eu tô querendo dizer com isso tá por exemplo pra mim a falsa questão como indivíduo eu sou evolucionista ou eu sou criacionista essa é uma falsa questão essa é uma falsa questão o criacionista é evolucionista isso é uma questão de palavras não de coisas o criacionista é evolucionista ele os recursos da nossa vida a não ser que ele não vive em sociedade a não ser que ele enfim algum cenário meio crazy tá mas assim a nossa sociedade boa parte da nossa sociedade e nos domínios da nossa sociedade onde entram questões ligadas a evolucionismo todos nós somos evolucionistas se você vai na feira você é evolucionista se você vai na farmácia você é evolucionista se você vai no hospital você é evolucionista se você vai na fazenda os caras lá são evolucionistas não é uma questão de escolha não é uma questão de escolha ah ah mas eu li o livro tal e eu eu no meu fundo do fundo da minha existência eu sou eu sou um criacionista porque a criação não não é disso que nós estamos falando você está invocado no teu ponto você está invocado no teu ponto a não ser que você queira pegar aquele ponto minúsculo de qual é a origem é uma árvore que a gente mapeia filogeneticamente ou é Deus se é essa a questão geral olha se é essa a questão geral inclusive pega a sexta edição da origem das espécies a famosa última página da sexta edição onde o Darwin dá uma aliviada e fala ali do criador tá mostrando sugerindo ali que aquilo não era significativo para ele o ponto não era significativo o ponto tá o primeiro a primeira raiz lá da árvore é Deus ou é algum processo o que eu estava dizendo nisso não importa o que importa vem depois nós entendemos os processos naturais que vem depois basicamente essa é uma das interpretações que tem mais forte sobre aquela última frase inserida do Darwin na última missão que ele em vida dele da origem das espécies a última missão que ele fez a sexta não existe questão se nós somos evolucionistas ou nós somos criacionistas todos nós somos evolucionistas esse é o nosso mundo vamos dar o exemplo vamos dar o exemplo vamos sair de evolucionistas que é muito polêmico vamos para outro exemplo vamos para outro exemplo que é menos polêmico tá todos nós somos vou usar uma palavra aqui agora que não é a real que nós usamos no mundo real aqui tá todos nós somos eletricistas eletricistas de acreditar em uma força chamada eletricidade todos nós somos eletricistas não o eletricista do profissional tá porque eu liguei meu computador aqui e estou aqui comunicando com vocês mas Marcos eu não posso falar agora eu não posso falar agora eu não acredito na eletricidade não é uma posição filosófica interessante para começar um debate olha pode ser eu eu acho que tem mais o que fazer eu acho que tem outras coisas para fazer mas pode ser um debate legal também não estou não tem ironia minha aqui eu tenho mais o que fazer porque alguém também pode olhar para o que eu estou fazendo e dizer eu tenho mais o que fazer não tem ironia minha apenas eu não acho esse debate interessante do ponto de vista das coisas do nosso mundo real eu sou um eletricista eu acredito na eletricidade então por que? porque ela está aqui ela está aqui eu estou vivendo a minha relação com vocês agora é baseada em eletricidade é baseada em elétrons é baseada em uma série de 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 forças naturais que nos conectam eu não tenho que direito tenho eu de dizer eu não acredito nisso ah mas é uma posição filosófica então bom uma posição filosófica não sei se daria para chamar de posição filosófica mas aí é entrar em searas que não são as minhas tá o que eu quero dizer ou bem-vindo é que a sociedade depois que as coisas eu já vou falar de quando não está consolidado ainda tá depois que as coisas estão consolidadas tá ela perde repito isso é uma opinião isso é uma chave de leitura baseada claro em muitas pessoas que eu li mas eu não tenho isso consolidado literalmente repito tá é uma chave de leitura a sociedade perde o direito disso ela perde o direito entendeu fechou então tá bem-vindo se por acaso você quiser a fundamentação disso uma fundamentação filosófica mesmo disso eu não vou dar a explicação aqui porque ficaria muito longo tá eu tenho um resumo aí você pode pegar a literatura que você quiser eu tenho um resumo no meu site num artigo eu vou pegar aqui um artigo que eu escrevi em 2014 em 2014 tá sobre um filósofo chamado George Berkeley e a tá aqui tá eu vou botar aqui pra vocês tá é um artigo meu sobre o anti-abstracionismo de George Berkeley que é o seguinte Marcos só pra finalizar a questão tá bem-vindo Marcos mas peraí você acabou de dizer a sociedade não tem o direito de ser evolucionista mas eu posso dizer aqui agora e digo eu sou criacionista aí o Berkeley mostra lá que na verdade que na verdade existe um descompasso entre a realidade e a linguagem nós podemos falar coisas que não batem com a realidade tá essa é no fundo no fundo é pra lá que vai tá a base filosófica vai ser essa eu posso dizer agora aqui eu não estou conversando bem-vindo eu estou conversando com você mas eu posso dizer o Berkeley dá um jeito de arrumar isso mostrando uma diferença entre palavras e coisas lá no século XVII bom mas eu gostaria de desistir um pouquinho no teu ponto tá bem-vindo porque eu falei de tudo que já está consolidado e quando não está consolidado quando não está consolidado a sociedade interfere sim só que ela não interfere no nível ela não vai debater como o Darwin ela não vai debater como o Darwin mas ela vai debater com alguma coisa extraída do Darwin deixa eu te dar um exemplo se você pegar um trem um TGV tá trem Hanaghanvites trem de alta velocidade tá se você pegar um trem de alta velocidade você vai e ele tiver um marcador lá tá eu já tive essa experiência você vai ver que ele vai estar andando mais um trem de altíssima velocidade tá não desses dos japoneses agora que andam um pouquinho acima do trilho tá os nossos trens o TGV lá da Europa eles vão andar mais ou menos 270 280 às vezes arranham 300 sabe sabe quanto que aquele trem anda ele anda a mais ele chega a quase 600 mas pera um pouquinho se ele anda a quase 600 Londres Paris que demora duas horas e meia pô dali tá pra fazer uma hora e meia menos de uma hora e meia só que aí as pessoas passam mal as pessoas passam mal as pessoas vão começar a se sentir mal aí tem questões da física que você bem vindo que é físico sabe melhor do que eu as pessoas vão passar mal então a sociedade rejeita o TGVTS quando passa de 300 porque eu já não quero isso daí pra mim já não quero isso daí pra mim eu não quero chegar eu prefiro chegar em duas horas e meia inteiro em Londres saindo de Paris do que chegar arrebentado sujo enfim tá de ocorrências que podem se dar de vômitos e coisas e coisas do gênero tá então ou sentindo muita dor de cabeça enfim tá a sociedade está fazendo uma opção muito embora é real aquilo o trem pode andar a 600 só que eu não quero aquilo nós escolhemos também nós escolhemos também tá então quando o trem de grande velocidade foi inaugurado fizeram testes na França e disseram nossa ele chega a 600 só que pegaram as pessoas que estavam dentro e as pessoas estavam liquidadas aí eles começaram a diminuir pra chegar nessa velocidade de grande velocidade hoje 275 280 de um limite aí um 300 talvez tá por quê? porque as pessoas daí não querem então a sociedade pode interagir no início não depois quando está consolidado a sociedade não interage mais ela aceita bem-vindo eu não sei se eu te dei alguma algum caminho aí pra pensar pra gente pensar junto essa questão não tô dando uma resposta consolidada literariamente te dei duas referências filosóficas mas um caminho aí pra gente pensar tá um caminho aí pra gente pensar tá então que bom tá e só pra finalizar tá bem-vindo pra mim isso ficou evidente evidente tá é você quer eu vou vou só fazer uma crescima aí bem-vindo aí se você quiser pode pode colocar no chat ou pode falar também viu fica à vontade tá é ficou evidente pra mim na época da Covid e eu acho pra todo mundo né quando a gente viu pra mim dois erros dois erros tá e me desculpem aí se um vai incomodar me desculpem mas eu vou falar dos dois tá eu me incomodei muito muito tô falando de um ponto de vista técnico eu tô falando como filósofo agora tá me incomodei muito ouvindo não epidemiologistas não médicos não cientistas né negacionistas negacionistas é em vez de ajudarem atrapalharem me incomodei muito com isso me incomodei muito com isso como acho que todos aqui ou muitos aqui eu não sei aí o posicionamento de cada um tá eu me incomodei quero falar por ninguém aí eu me incomodei só que eu me incomodei com outra coisa também eu me incomodei muito com médicos por exemplo falando de lockdown por quê eu vou explicar agora porque agora a coisa inverte e aí entra numa questão colocada pelo Rodrigo professor Rodrigo da questão do materialismo tá Rodrigo que você trouxe ontem tá que é a seguinte assim como eu acho que político especialmente político negacionista não deve falar sobre ciência eu acho que nenhum político deve falar sobre isso acho que a gente deve ouvir os cientistas os médicos os epidemiologistas algum formador de opinião formata aquilo e a gente tem uma ideia geral tá então assim olha não adianta por esse caminho não adianta por esse caminho temos que esperar a vacina tá perfeito perfeito agora me incomodou muito cientistas epidemiologistas cientistas não cientistas sociais epidemiologistas médicos virologistas etc falando em lockdown e eu vou explicar por quê porque agora o jogo inverte lockdown é um conceito social lockdown pode ter uma causa epidemiológica pode ter outras o lockdown pode ser feito por outras razões o lockdown pode ser feito por causa de um bombardeio de uma nação inimiga estrangeira lockdown é ficar trancada em casa é não sair na rua lockdown não é só por causa de vírus lockdown pode ser porque a cidade tá sitiada por ladrões o que houve lockdown é outra coisa lockdown não é não tá associado não é um conceito associado diretamente a vírus é um conceito associado e que pode estar associado a vírus tá do ponto de vista prático da nossa sociedade eu não tô falando aqui a favor e nem contra lockdown não é isso mas lockdown quando alguém usa o termo lockdown quando um médico usa epidemia tá querendo dizer olha tá generalizada uma doença por um contágio isso eu entendo quando alguém então tá beleza isso é epidemia esse é o conceito essa é a definição não é o mesmo termo de ciência comum quando no entanto a gente fala de lockdown o conceito é outro é um conceito social que envolve dinâmicas sociais tá e aí o assunto é para políticos administradores públicos claro você pode pegar um parecer de um médico e dizer um parecer de um epidemiologista e dizer olha o vírus tá circulando quanto menos circulação menor beleza perfeito esse é o teu relatório que vai compor a minha decisão administrativa aqui na minha cidade aqui no meu estado enfim onde for de fazer o lockdown mas a decisão do lockdown é administrativo política e aí envolve diretamente sua cidade aí sim tá porque a gente pode olhar para aquilo e dizer olha tá legal lockdown mas é lockdown para todo mundo ah não não o supermercado fica aberto ah tá então tem uma galera ali que não tem lockdown ele tem que pegar ônibus ele tem que pegar metrô então tá então isso tá no risco não mas tá no risco senão a gente vai passar fome e passando fome vai ser o caos social então tem que ter lockdown mas essas pessoas não beleza onde mais que não pode ter lockdown ah não pode ter lockdown do pessoal que cuida da água porque não pode faltar água na sociedade senão é o caos social etc etc ou seja um médico pode vir e dizer olha dada a situação do vírus seria muito importante seria muito importante que se oportunizasse um lockdown mas não um médico vir e dizer tem que fazer um lockdown como eu vi muitas vezes tá então isso também me incomoda isso também me incomoda assim como me incomoda o político falando de coisa que ele não entende também me incomoda o médico falando de coisa que ele não entende ele entende do vírus e ele pode falar do vírus como causa como uma causa para ele sugerir para ele sugerir para o administrador mas que ele decide o administrador e a sociedade enfim fechando aí a questão do bem-vindo tá sociedade e ciência tem relação tá mas essa relação eu acho que tem que ser mapeada ela não é tão direta assim tá da sociedade poder se dar o direito de dizer nós conhecemos tantos quantos cientistas etc e tal tá e nem o contrário etc e tal bem-vindo fechou um quadro aí desculpa se eu falei demais tá ok perfeito perfeito exatamente 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 e não são eles eles têm boas informações para nos dar e eles devem ser respeitados por isso só que nós também temos que ter eu aponto para cá porque aqui há 100 metros da minha casa do supermercado o supermercado então sai do lockdown né e aí o médico não sabe como responder eu acho que ele quer também o supermercado aberto né parece que ele quer também senão ele também não pôde tá então aí me incomodou bom enfim fechamos a questão do bem-vindo fechamos a minha primeira questão original tá e eu gostaria de passar para para um um fecho aqui então dessa dessa primeira parte tá ok Rodrigo só o enunciado tá só que eu quero deixar o enunciado é um enunciado bem simples é a fala de fatores sociais um discurso que inclua fatores sociais para entender a ciência não desqualifica a ciência é isso que eu quero é essa mensagem que eu quero deixar de toda essa introdução inicial até esse momento aqui agora e desde ontem até agora discursos que incluem fatores sociais históricos comunitários para entender a ciência não desqualifico a ciência disso eu não estou dizendo que alguém gostaria gostaria olhe ali embaixo de que alguém deve ser sócio-construtivista eu não estou dizendo isso e isso vai ficar muito claro quando eu apresentar a minha crítica ao sócio-construtivismo ao Rodrigo e o Marcos inscritos fique à vontade por favor é esse argumento seu sobre o lockdown me lembrou um pouco o argumento de um cara chamado Theodor Roissach não sei se é assim que se pronuncia num livro chamado A Contra Cultura num livro da década de 70 em que ele saiu no Brasil se não me engano pela voz mas ele argumenta que tanto o capitalismo século 20 a partir da década de 20 quanto o regime soviético caminhavam não obstante as N diferenças caminhavam ambos para uma espécie de tecnocracia e ele chama ele usa esse termo para se referir a um regime que seria uma espécie de ditadura digamos assim dos técnicos sem qualquer consulta à sociedade então sempre que houvesse um vácuo político um técnico qualquer entrava nesse vácuo político e usando um argumento de autoridade se colocava como uma espécie de profeta de uma política pública qualquer implementada verticalmente fortemente verticalmente isso me lembra por outro lado também agora já pensando no século 21 esse discurso de corpo técnico ministros técnicos o discurso do partido novo por exemplo ou seja esse ultra neoliberalismo que pretende tratar todas as questões sociais como se fossem questões de planilha no fim das contas não é no mesmo Rodrigo já vou dar palavra para o Marcos Rodrigo você pode me dar o nome porque me interessa muito essa tua referência vou botar no chat você pode me dar eu botei um link aqui do livro na estante virtual esse livro é muito bacana muito bacana agora é um autor que tem uma vertente política que por outro lado pode ser controversa porque ele é um anarquista ele é uma espécie de anarco primitivista uma coisa assim então ele situa o discurso antitecnocrático dele nesse espectro que esse espectro por sua vez vai aparecer mais para o final do livro então não obstante a argumentação antitecnocrática dele como ele mapeia isso o surgimento disso e os resultados disso esse argumento é muito interessante concordemos ou não com o anarco primitivismo a crítica que ele faz é muito boa talvez o que subjaze a crítica dele não seja tão bom mas já ajudou obrigado Rodrigo porque realmente exatamente essa essa ideia a minha fonte eu tenho uma fonte para isso que eu te falei também para o que eu falei antes e você comentou agora uma fonte que é um livro chamado nem preciso botar no chat que se chama Crença e Resistência Crença e Resistência tá da Bárbara Harry Stein Smith tem pela Unesp tá Crença e Resistência é um livro que vai um pouco por esse caminho aí tá te mostrar já vou dar também Robson a palavra tá Crença e Resistência tá eu acho a leitura um pouco tensa às vezes tá mas como foi um livro que caiu para mim muito bem eu encarei tá Rodrigo mas enfim não quero às vezes sugerir o livro da gente colocar uma fria não quero te colocar uma fria aí tá mas eu gostei muito porque ela a Bárbara registrar e mit mostra isso daí ela mostra sempre esses porque assim ó o que que acontece e é por isso que eu vou citar esse Crença e Resistência aqui tá já vou dar a palavra para o Marcos Robson tá é o seguinte ó a gente tinha um cenário de um negacionismo extremamente forte tá beleza então vamos nos contrapor a esse negacionismo beleza como que a gente se contrapõe a esse negacionismo eu não quero um médico falando de lockdown para se contrapor ao negacionismo eu quero um médico falando de vírus e eu quero a sociedade nos seus estratos todos na sua organização política falando de lockdown eu não quero um médico de baixo de cima para baixo me dizendo que eu tenho que fazer lockdown um lockdown altamente seletivo onde água não para se o mercado não para e o transporte para essa gente não para o médico não sabe do que ele está falando quando ele fala de lockdown ele não sabe então e aí vem ah mas era para se contrapor ao negacionismo ah tá então você se contrapõe com outro discurso que também não tem base esse é o ponto tá que vai isso daí que eu estou falando agora você vai achar na Bárbara Herstein Smith no Cresce e Resistência se contrapor ao negacionismo via não outro negacionismo mas via um discurso aparentemente é é é aparentemente correto é o médico agora que está dando as cartas não não é você nos dá informações você é muito útil nos dando informações nós contamos com vocês vocês são parceiros mas não são vocês que dizem que tem que ter lockdown quem diz somos nós por meio da política mais ou menos isso mas eu acho que eu entendo eu entendo Rodrigo a situação cultural que a gente se em que a gente se colocou tá então entre o negacionista e aquele médico falou de lockdown eu prefiro o médico falou de lockdown só que aqui num fórum filosófico eu digo os dois estão errados cada um por razões erradas mas os dois estão errados os dois tanto o tanto o o negacionista quanto o médico que tá falando de lockdown vou pedir pro Matheus e pro Marcos e pro Robson um minutinho só um minutinho só de uma intercorrência doméstica e cotidiana aqui só um instantinho pessoal por favor obrigado vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, então o ponto, acho que fechou a questão do Rodrigo? É isso, Rodrigo, tá certo? Fechou. Valeu. Marcos e Robson pela ordem aí que foram levantadas as mãos. Oi, estou sendo ouvido? Sim. Tá, primeiro eu queria pedir desculpa que eu tô com a questão mal elaborada, eu fiz um tratamento dentário hoje, tô com muita dor, já sou ruim de pensar, com dor, piorou. Eu tinha até desistir de fazer a pergunta, mas com as coisas que o Rodrigo falou eu me senti novamente provocado e aí entender que eu tô estressando um ponto que eu também nem tô muito certo, mas pelo bem do diálogo, né? Do debate. Mas quando você fala essas coisas que você falou que não, não quero um médico me falando sobre o lockdown porque esse não é o campo dele, né? Obviamente a gente pode pensar no médico, limitações da linguagem natural de duas formas, né? Ou ele é um técnico, uma pessoa que tá executando uma técnica, né? Ou ele é um pesquisador da área médica, né? E aí quando você diz que essa não é a área dele, se eu pensar esse médico enquanto pesquisador da área médica, isso não é defender uma certa concepção de ciência que é muito criticada, onde ela se faz por áreas e não por problemas? Os problemas competem simplesmente a uma área e não ao corpo da ciência como um todo? Eu acho que é o máximo que eu consigo colocar devido à dor aqui, peço desculpa, mas imagino pelo seu aceno aí que foi entendido, né? Espero que não seja uma questão imbecil. De modo algum, Marcos, muito obrigado pela questão em primeiro lugar. Te desejo uma boa recuperação aí, tá? Obrigado pela questão. Eu vou insistir, tá? Eu vou insistir no ponto, tá? Apesar da tua... e a tua questão foi muito bem colocada, tá? Muito bem colocada, tá? Aliás, e você trouxe um elemento que, no meu entender, no meu entender, tá? Reforça a ideia. Reforça a ideia que eu estava colocando, tá? Eu acho que você não... você não está... nós não estamos falando coisas diferentes, não, tá? Eu até te agradeço por uma conceituação que você trouxe e que enriqueceu o debate, na verdade, tá? Se você pensar a ciência como problemas, tá? Não como algo, como coisas estanques, eu concordo com você, perfeito, perfeito, tá? Embora isso vai ter nessa dimensão... isso tem uma dimensão estritamente técnica lá, você vê relações, por exemplo, de fisico-química, biologia química, etc., tá? Onde eles tratam com problemas, mas você tem também isso para as questões sociais também, tá? Se você pensar num problema, tá? Então, vamos lá. Qual é o nosso... qual é a situação, tá? Tem um vírus aí que está se disseminando, se propaga com uma rapidez violenta e circulação de pessoas é um problema nessas circunstâncias. Tranquilo. Isso o médico, até aí, ele pode ir tranquilamente. Ele pode dizer muito mais também, questões técnicas, projeções, ele pode dizer muito mais, tá? Então, até aí, ele pode dizer, olha, higiene, proteções faciais, tudo aquilo que a gente viu e a gente viveu, né? E viu, recentemente, está bem vivo a nossa memória, né? De certo modo, ainda vive um pouco isso, né? O álcool em gel é uma coisa que eu jamais vou abandonar na minha vida. Eu não usava antes, eu não usava antes, tá? Sendo uma circunstância muito específica ou outra, o álcool em gel é uma coisa que eu nunca mais vou abandonar na minha vida. Bom, até aí, o médico, ele pode mapear isso pra nós e pode nos dar um bom quadro, tá? Agora, Marcos, quando entrou no lockdown, por exemplo, ele diz assim, olha, o afastamento social é desejável porque o vírus caminha rápido. Isso é algo muito diferente de dizer e de determinar especificamente quais instâncias sociais devem permanecer fechadas para não haver circulação e quais instâncias sociais podem continuar ou devem continuar em funcionamento. Um médico não tem a capacidade pra esse tipo de raciocínio. Ele pode contribuir, mesmo que você pense em uma mesa onde o problema está colocado e vários profissionais estão trabalhando. Inclusive, isso a gente está reduzindo. A gente pode, lembra, na época da Covid, que a gente falava muito de questões psicológicas ligadas a isolamento, aí tinha dicas de psicólogos, aí surgiram, lembra da Itália? As pessoas começaram a fazer serenatas, música nas sacadas, pras pessoas ficarem mais alegres, as pessoas começaram a ter interações sociais via internet, lives, façam uma caminhada, aí já entra o pessoal da educação física. Todo mundo pode colaborar, mas todo mundo colabora naquilo que conhece. E isso, naquilo que conhece, eu acho que uma abordagem de ciências baseada em problemas não invalida a disciplinaridade. Essa seria uma resposta que eu te daria, entende? Eu acho que todo mundo deve participar. O psicólogo... Pra essa questão específica, nesse exemplo específico, né? O psicólogo deve participar, o sociólogo deve participar, o político tem que participar, a sociedade como um todo, com as mensagens, redes sociais, devem participar. Todo mundo deve participar. Mas eu acho que cada um no seu campo de conhecimento. Eu acho que ainda a ideia de campo de conhecimento, Marcos, eu não sei se isso conflita com você. Pra mim, a ideia de ciência baseada em problemas não conflita com campos de conhecimento. Não vai conflitar, tá? Se eu quiser saber quanto tempo... Veja bem, olha só como... Eu vou dar um exemplo, talvez não seja o melhor, tá? Eu tô em lockdown. Eu tô trancado dentro de casa, tá? Quanto tempo é adequado ficar sem exercício físico? Não é o médico que vai me responder. O médico vai dizer alguma coisa geral. Vai ser o profissional da educação física. Quanto tempo a minha mente começa a ficar perturbada por causa do isolamento? É um psicólogo? É um psiquiatra? Quanto tempo a sociedade tolera sem água? Opa! Já passamos pra administração de uma prefeitura. Tá? Já pego aí, Alessandro. Quanto tempo isso? Quanto tempo aquilo? Então, isso acaba levando, acaba levando pra especialidades, tá? Não sei, Marcos, eu não sei se eu... Eu acho que eu não tô te dando resposta, não. Eu acho que eu não tô te agradando com a minha resposta. Eu acho que a resposta eu não tô dando. Eu acho que eu não tô te agradando com a minha resposta. Mas você me deu uma chapa de leitura interessante. Porque mesmo uma ciência baseada em problemas, ela vai permitir disciplinaridades. Só antes de passar as palavras aí, tem o Robson, tem o Alessandro também, tem o Robson, tem o Miguel, tá? Vamos pegar depois, Alessandro. Eu vou seguir a ordem aqui. Pode ser? Tranquilo? Eu já vi que o teu ponto é mais complexo. Não é só uma frase. Pode ser depois? Ok, ok. Ok, ok. Tá, beleza, então. Tá, Marcos, então o que eu teria pra te oferecer, e baseado no que você próprio falou, de ciência baseada em problemas, tá? Ampliando aí o quadro, eu acho que não abre mão da disciplinaridade, tá? Eu sei que... Eu acho que eu não te agradei, mas eu tentei entrar num diálogo aí. Muito obrigado pela pergunta. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, não, eu agradeço a resposta. Não chegou, não desagrada, não. Se tu agradasse, seria ótimo, né? Passa por isso. Mas só pra colocar, então, o meu ponto, talvez, se fosse haver uma continuidade do debate, o ponto de incômodo é, mas quem, então, dá a palavra final, né? Porque me pareceu que na sua colocação inicial, havia uma palavra final. A palavra final do lockdown era dada pelo especialista em política. É sobre isso que eu não tô convencido. Não é se deve haver disciplinaridade ou não. Nesse ponto, nós temos total acordo. A minha questão é que, às vezes, se atribui um problema a uma disciplina específica. Aí, com isso, eu realmente tenho... Bom, esse ponto, vamos deixar, assim, porque senão vai seguir muito, tá, Marcos? Tem mais inscritos, tá? Aí a gente... Mas a gente pode abrir... Pode falar, pode falar, Marcos. Fica à vontade. Ah, não, eu ia digitar, mas aí... Não tava no negócio as teclas que eu apertei. Eu só ia botar assim, certamente. Entendo. Tá, não, 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 é isso, tá? Eu teria aí mais algumas coisas pra dizer, mas eu acho que ia ficar muito centrado aí e ter mais inscritos. Na minha ordem, era o Robson. Me parece que tinha mais... Mais alguém inscrito. Que isso, Marcos? Não tem nada, não tem problema nenhum, não. Era o Robson, tinha mais... Acho que o Miguel. Isso que eu tô vendo aqui. E aí, depois, voltamos à questão do Alessandro ali. Então, eu acho que houve algum problema aqui. Porque eu acredito que não levantei minha mão. Isso não significa que... Não tenha... Não tenha... As suas colocações não tenha me provocado a fazer algumas perguntas, tenho opinião. Mas eu prefiro que as colocações sejam feitas por outros. Eu mesmo acho que não levantei a minha mão. Tá bom? Desculpa, Robson. Eu vi a tua mão. Eu vi a mãozinha, tá? Mas tá bom. Ah, é? Não. Eu acho que às vezes a gente bate aqui. Eu acho que até eu acabei de levar a mão agora. Não, acho que isso pode ter acontecido, mas... Tá, tá bom. Tá bom. É... Ô, Alessandro, você colocou ali... Deixa eu ler o chat. Problema... Tá, o Alessandro, então... O Alessandro colocou quando eu tava respondendo ali. E o Marcos, olha, você escreveu ali. O problema é que o governo federal iria decidir que toda atividade é licencial. Exato. Fosse um governo normal, entendo o ponto. Exato. Claro. É isso. Perfeito. Eu acho que foi o que você bem falou, né? Acho que os médicos, os cientistas se sentiram na obrigação, se contrapõem um maluco. Um maluco no pedaço, tá entendendo? Tanto é que isso acabou indo pro STF e o STF acabou resolvendo que quem deve decidir não é apenas o governo federal, mas também os governos estaduais e municipais. Porque cada um teria uma própria... Teria uma competência própria pra decidir o que é essencial ou não. Mas ele tava com o decreto pronto, ó. O que que é essencial é tudo. Tudo é essencial. Ele fez aquele discurso lá do mimimi, da... Ah, é só uma gripezinha, tal, tal, tal. Ele já tava preparando já o movimento. Então, a gente fica nisso. Não, quem tem que decidir é o político. O político vai... Vai receber instruções dos especialistas. Mas, em última análise, quem decide é o político. Só que aí você tem, né, disputando com os cientistas e médicos, uma série de lobbies, né, por trás, que vai fazer com que deputados, tal, 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 o executivo vá pra esse ou aquele lado. Em geral, os cientistas não são escutados, né? Eles podem dar os pareceres, tal, 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 mas, por questões de lobbies, por trás, a coisa vai pra outro lugar, né? Foi um pouco isso também. Perfeito, Alessandro. E o Rodrigo ali também, ele fez um complemento à tua questão ali, com dois termos. Inclusive, um que o Rodrigo usou, eu aprendi nesses dias aí. Eu não conhecia o termo que o Rodrigo usou ali. Caxtocracia. Que era o... Não é governo dos piores, né, Rodrigo? Eu aprendi, mas já desaprendi também. É isso mesmo. É governo dos piores. Pois é. E aí, exatamente. A gente estava entre duas. E a tecnocracia. Eu concordo, Alessandro. É isso mesmo. A gente estava ali sem referenciais. A minha análise, agora, nesse ponto, foi meramente filosófica, para dizer que a tecnocracia que vinha dali, ela não é... Para mim, ela tem problemas. Para mim, ela tem problemas. Claro, junto com o ponto que o Marcos coloca, o Marcos que falou lá, não eu, o Marcos falou lá. Ah, tá. Então, quem vai decidir lá? Vai ser o político. Eu acho que, para o lockdown, alguma decisão administrativa vai ter que ser dada. Ou vida toda a sociedade, inclusive a parte técnica da sociedade. Agora, como você colocou, Alessandro, e eu acho que você está certo, não houve essa oportunidade. A gente não teve tempo para isso, a gente não teve nem cabeça para isso. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Isso daqui que eu estou falando agora é com o benefício do tempo. Eu, na época, na época, eu demorei para perceber que aquele discurso daquele médico também me agredia filosoficamente. Filosoficamente. Não para a realidade que eu vivia. Porque na realidade que eu vivia, ou eu ligava o canal do negacionismo, ou eu ligava o canal do esclarecimento exagerado, na minha opinião. O esclarecimento que entrava em questões, inclusive, que não eram da alçada deles. Eu tinha dois canais para ligar. E eu preferia ligar o esclarecimento. Mesmo depois, quando eu percebi isso, eu continuei ligando no canal do esclarecimento exagerado, que eu estou chamando aqui. Mas, filosoficamente, demorou para cair a minha ficha. De que era a tecnocracia ali. No início, quando eu estava vendo, o terror era tanto... Eu estou falando como o cidadão agora aqui. Não estou falando como o professor. O cidadão. O terror era tanto, o negacionismo era tanto, que eu estava na vibe dos médicos. depois que foi cair a minha ficha. Mas não... Mas, vejam bem. Vejam bem. Eu não estou dizendo aqui, em nenhum momento, eu falei se eu sou a favor ou contra o lockdown. Em nenhum momento eu disse isso. Apenas estou discutindo a questão da inserção do médico no debate de uma coisa que é também social. É também vírus, mas é também social. Em nenhum momento eu defendi nada aqui. E também, Rodrigo, é isso aí mesmo. Eu fiquei do lado da tecnocracia também. E hoje ficaria de novo. Hoje ficaria de novo. Negacionismo jamais. Agora, seria tão bom se tivesse a terceira via onde não é os dois lados. Enfim. Robson, agora, com certeza, você está com a mão levantada. Não, né? Porque o debate aí continuou, eu queria só fazer uma colocação. Acho que em termos ideais, o seu ponto, eu caminharia no seu ponto, talvez não na mesma linha, mas isso não significa que eu manteria em todas as ocasiões, ainda que discordasse aqui ou ali, dependendo da posição tomada. Com respeito ao caso, o problema do meu, assim, não sou um estudioso, não estudei tanto o assunto, mas eu tendo a enxergar que o problema lá, nos três primeiros meses, né, gerado pela pela Covid-19, e em abril, com a polêmica entre o presidente e o ministro da saúde, particularmente, quando ele disse que haveria um colapso no sistema de saúde, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais azedadas ali, né, as controvérsias mais acirradas, né, e elas se estenderam, né, a questão que se punha, começou a ser alterada, e tinham diversos braços, né, se se desconfiaria que isso continuaria ou não, se haveria um crescimento ou não, exponencial da doença, o fato é que dois problemas surgiram ali, né, um era a própria doença e como atacá-la, o outro eram as consequências para um problema maior, que me parece que precisaria ser cuidado, né, que era um problema de saúde pública, as consequências do avanço da doença, né, então, e neste caso, e com o avanço, com o número de mortes, né, os números sendo apresentados, me parece que algumas decisões podem atropelar o tempo, não é um amigo das boas decisões, dos melhores caminhos, só que o melhor caminho em termos ideais, considerando o tempo e a importância, a relevância social das questões, né, podem, então, a relevância social das questões, né, apressar ou ser um fator relevante, sem querer justificar aqui só que para uma decisão metodológica ou uma decisão gerencial de gestão da saúde pública, né, é só isso que eu queria falar, e eu achei a pergunta do bem-vindo bastante oportuna, mas depois a gente tem condições de desnobrar isso. Obrigado, Robson. Bom, eu só quero deixar bem claro aqui que são duas posições, tá, uma como um indivíduo, como cidadão, onde acho que a gente converge aqui pelas falas, né, eu acho que não há dúvida menos das pessoas que se manifestaram, né, entre elas e eu, eu também ficaria, hoje de novo, entre negacionismo completo e o e o médico colocando ali, indo um pouco além da especialidade dele falando de lockdown, eu ficaria com o médico, isso daí, eu vou deixar bem claro isso daí, fiquei na época, só depois, quando passou algum tempo, eu não me lembro exatamente quando que foi que eu comecei a me incomodar, comecei a ver que o discurso do médico ali, ele poderia ser um pouco mais abrandado de dizer, olha, mas será que isso seria possível nessa época, acho que o Robson coloca bem, a gente tinha uma pressão do tempo ali, em cima da gente, né, eu tô falando assim, com o benefício do tempo, e com o benefício do meu próprio tempo daquela época, tá, então é claro que a gente ficou, mas agora que a gente passou, eu assim, não, eu espero que não aconteça mais nos próximos tempos, mas acontecendo de novo, eu, 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 eu certamente me manifestaria, me manifestaria dizendo, providências têm que ser tomadas, mas, senhor médico, eu quero a sua contribuição, do seu conhecimento, o lockdown vai ser decidido também com base no seu conhecimento, mas por decisões que envolvem a sociedade como um todo, não por conta da sua imposição, mas isso é com o benefício do tempo, então, deixar bem claro isso, com o benefício do tempo, isso é o primeiro ponto, né, o benefício do tempo, quando eu tava lá atrás, eu tava a favor do médico, e se acontecesse de novo hoje e não tivesse, e isso que eu tô falando não fosse uma voz forte de alguma instância social, eu ficaria de novo com o médico, porque negacionismo é inaceitável, ele é inaceitável na ciência, ele é inaceitável na sociedade, ele é inaceitável como comportamento, negacionismo é inaceitável, isso a gente não, não precisa nem ser filósofo pra saber, então, é só, eu coloco esses pontos com o benefício do tempo, e também com o benefício de uma situação que se resolveu, então, eu poderia hoje dizer isso, se por acaso eu ocupasse uma posição social de destaque, eu diria, muito obrigado, senhor médico, pela sua contribuição, e agora, a sociedade se manifesta as outras instâncias, só com esse benefício, no meio da situação que estava lá, era impossível fazer isso, então, eu não estou colocando aqui que eu fiz isso só pra dizer que isso veio de reflexão posterior, e, repito, só antes de dar a palavra pro Alessandro, e repito, esse colocado na mesma circunstância da disjunção negacionismo ou tecnocracia, mais ou menos um pouco, pegando um pouquinho para essa lei do Rodrigo, negacionismo ou tecnocracia? Tecnocracia, negacionismo jamais. Alessandro, eu espero ter deixado claro aí, Alessandro, Robson, a tua mão está levantada de novo. Eu acho que é algum bug, alguém levanta e tu, aí eu levanto de alguém. Tá. Você falou sobre a sociedade decide e tal, esse ponto é interessante, a gente está lendo eu, o Robson, no grupo de Filosofia da Ciência, o livro do Philip Kitt, que é Ciência, Democracia e Verdade, acho que é isso. E nós estamos discutindo justamente lá no capítulo 10, agora, sobre questões de alocação de recursos, e um pouco que ele levanta lá é se isso poderia ser feito com a democracia vulgar, ou representativa, ou por meio de peplicito. Ah, vamos decidir onde a gente vai colocar os recursos. Pode fazer um peplicito a todo instante, mas isso é inviável, ou então por meio dos representantes da sociedade, eles que decidem por onde vai o dinheiro. O problema é que, de acordo com o kit, isso pode levar uma espécie de tirania da ignorância, porque há uma série de lobbies por trás que geralmente não vai decidir aquilo que a sociedade quer, em primeiro lugar, ou então vai decidir algo que é ruim para a sociedade. Ou seja, a sociedade nem sabe exatamente o que ela quer, o que vai ser bom ou ruim, mas às vezes as decisões são piores do que seria se perguntar para um cara se de fato ele queria perder, se ele queria ter que trabalhar mais para aposentar ou perder a aposentadoria, ele vai dizer que não. Só que ele votou no representante que fez isso com ele. esse que é o problema, porque quando a gente joga isso também para a sociedade, é uma coisa complexa, jogar isso a sociedade decide, mas em geral a sociedade está nessa democracia indireta, representativa, e os representantes da sociedade não vão decidir de acordo com aquilo que a gente quer, até porque em geral a gente não sabe exatamente o que a gente quer, e aí a gente vai novamente ficar nessa briga entre tecnocracia, como é que fica o negócio, é uma coisa extremamente complexa isso aí. Perfeito, Alessandro, nem, olha, nem ouso chegar perto da questão, ainda mais, aliás, quando vocês tiveram alguma coisa pronta aí, sobre esse, eu anotei aqui o capítulo 10 do livro do Kitscher, ciência, democracia, imagina, o livro é Science, Truth and Democracy, ciência, verdade e democracia de 2001. Tá, Science, Truth and Democracy, ok, eu acho que tem aqui na UEL, capítulo 10, eu, 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 só posso concordar, aí eu não tenho divergência não, tá, de que é, tem uma complexidade aí, que é, que é inerente, eu acho que não tem como, eu não sei, Alessandro, eu não, eu não tenho, assim, assim, é que a gente acabou chegando a essa discussão, né, eu, eu, mas eu queria pegar um ponto do que você falou e que me interessa muito esse ponto, tá, me interessa muito esse ponto, tá, que é, que é o seguinte, eu estava vendo aquela série The Crown, lá, sobre a, 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 a terceira temporada, onde é nomeado um ministro, que é, é nomeado, um ministro é, é nomeado, eleito, mas é nomeado, né, porque ele é, ele governa em nome da rainha, né, é um, é, nomeado, eleito, um ministro, que é trabalhista, e rompe ali uma série, desde lá do sucessor do Churchill, que foi um trabalhista, o Clement, Clement Ethel, aí depois tinha sido, acho que vários, do Partido Conservador, e volta, acho que Harold Wilson, não sei, tá, acho que Harold Wilson, acho que é isso, mas não, não importa agora, e aí ele tá conversando com a rainha, e é uma conversa, não é uma conversa muito objetiva, e aí a rainha diz assim, aí tem um acidente lá, que ocorre no país de Gales, lá, um soterramento lá, de uma mina de carvão e tal, e a rainha tem que decidir se vai ou não vai, e aí eles começam a discutir, uma discussão meio filosófica, meio geral, filosófica no sentido geral, se trata do que que era a monarquia e tal, e aí ela pergunta pra ele assim, mas o que que o povo espera de mim, e aí ele diz assim, o povo não espera nada, o povo não sabe o que esperar, nem nós sabemos o que esperar de você, é muito difícil definir essas coisas, Alessandro, eu, assim, as leituras que eu tenho, que são muito menos avançadas, que vocês estão tendo aí, eu acho que a gente chega em passes ali, de decidir coisas, por exemplo, voltando ao ponto, tá, voltando ao ponto, lockdown, que me parece ser o mais razoável, mais razoável, naquela circunstância, pra mim, não tem muita discussão sobre isso, mas se você começa a chegar nos micro, micro atores, ou micro comunidades, tem algumas que vão querer correr risco, tem algumas que vão querer correr risco, mesmo sabendo da doença, eu não sei, assim, mesmo sabendo do risco ali da infecção, ele pensa assim, olha, mas é risco, ou, porque assim, eu pensava muito, olha, eu vou ir pra um ponto, um ponto, fiz um pouco pessoal, você me desculpa aí, tá, mas assim, eu pensava muito na minha situação, que era de privilegiado, porque eu sou um professor que dava aulas online, e eu podia fazer o lockdown, eu fazia o lockdown, né, fazia o lockdown, isso aí é pra dar caminhadas, em lugares abertos, eu me cuidei, eu fiz o que os médicos, que hoje eu faço essa ponderação filosófica, que os médicos falavam ali, eu fazia, eu não tenho nenhum ponto quanto a isso, agora, se você desce a outros micro atores, talvez eles digam pra você, olha, eu não tenho esclarecimento pra saber dessa doença, eu não, nossa, vai fechar tudo, como é que eu como, eu não sei, tem muita complexidade aí, Alessandro, eu acho que não tem como fechar um quadro, eu não sei, me desculpe estar meio que repetindo o que você falou, mas é que eu também, eu paro exatamente aí onde você tá, entende, assim, eu não, assim, como é que a gente define por grupos, não é pessoas, é representantes, quem garante que a mensagem, do representante, sai da mesma forma que o representado que é, nossa, eu, assim, eu não sei, bom, eu acho que era, eu queria, eu nem lembro porquê, depois vou ver a gravação, de porquê que a gente, eu lembro que eu tinha fechado com um statement, isso aí decorreu da pergunta do bem-vindo lá, da sociedade, da... é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, obrigado, bem-vindo, muito obrigado, viu, e aí chegamos nisso daí também, que eu acho que vale, vale a pena, bom, eu anotei aqui, eu fiz uma folhinha aqui para ir me situando, então, na quinta-feira, eu faço, eu vou dar daí, falar um pouquinho mais sobre o conceito de construção, mas vai ser meio rápido, e vou, é a física sempre contribuindo, mas com certeza, e eu vou fazer uma parte rápida aqui sobre o conceito de construção, e vou passar, eu não quero terminar esse curso sem apresentar a minha crítica ao socioconstitivismo, eu não, assim, para mim é inconcebível, então talvez eu não coloque a questão do estudo de caso, não apresente para vocês o estudo de caso, fica sendo esse de hoje como sendo o estudo de caso, mas de como eles funcionam, e aí a minha, aí eu vou para a crítica direto, porque eu vou usar esse episódio também para fazer a crítica, aí o estudo de caso que eu ia fazer lá, do médico lá, que aliás é o médico, o primeiro médico que nos ensinou a lavar as mãos, é do Semenweis, eu vi, é do Semenweis, exato, coincidentemente com o assunto de hoje, é o primeiro médico a nos ensinar a lavar as mãos lá, mas assim, eu estava lendo um artigo, não sei se foi o teu mesmo, mas parece que ele não foi muito bem aceito as ideias dele no início, até que ele acabou sendo demitido lá do hospital, o cara acabou meio que na merda, ou essa história, eu estou viajando. É, então, a gente mapeou essa história aí bem, sabe, e até eu defendi uma tese, eu orientei uma tese de doutorado sobre Semenweis, é daí que saíam os artigos, e é o seguinte, o Semenweis, na verdade, ele, ele, é extremamente mal tratado, ele é do Império Austro-Húngaro, e ele é da parte húngara, isso já ajudou, já ajudou, ele a não ser bem tratado, ele trabalhava em Viena, na verdade, no hospital de Viena, e aí o Semenweis, ele não foi ajudado, e o que ele poderia fazer de errado, para as coisas darem errado, ele fez. Esse é o ponto. Eu acho que eu li foi a tese. Ah, tá, a tese da Aline. É, eu acho que foi a tese dela que eu li. Não, não, é que a Aline, a Aline tem, a Aline tem, a Aline tem uma, a Aline depois, num artigo, ela pegou mais, essa abordagem, um pouco mais, mais negativa do Semenweis. A tese dela, como ela estava construindo ali, ainda tem momentos da tese dela, em que ela coloca o Semenweis, um pouco como tendo sido, porque assim, o Semenweis, ele foi injustiçado, e quando ele estava com pista livre, ele não conseguia avançar, e a Aline foca mais na injustiça dele. Entendi. Aí depois, no artigo que a Aline faz comigo, a gente foca mais na pista livre, que ele não, que ele não, a injustiça e o fracasso. É isso daí, mas a injustiça a gente deixa como um fator menor, e o fracasso fica sendo, falando mais. Mas na tese dela, a injustiça, eu acho que, ou é um pouquinho mais forte, ou tem o mesmo peso, ou no mínimo aparece um pouco mais, do que no artigo. Só um comentário aqui, que foi perfeito, antes de encerrar, um comentário do Marcos, o cara dizendo que tem que lavar as mãos, que lhe dá o cadáver, fazer exames obstetrísticos, óbvio que não foi aceito, um absurdo isso. Exatamente esse foi o ponto aí, que ele, ô Marcos, que ele descobriu, né, que tinha duas alas no hospital de Viena, um de parteira, né, e um de residentes, e da ala das parteiras, o nível da febre do pós-parto era muito menor, é porque os residentes faziam, lidavam com o cadáver, faziam autópsia, e eram chamados para fazer o parto, então eles levavam os germes, para lá, aí o Semeu Vaz tem a sacada, e manda os caras lavar com o cloreto, lá, com o tipo de cloreto, para lavar as mãos, e aí a taxa dos residentes também diminui, até aí ele fez bem, só que a parte que foi para formalizar isso, teoricamente, a Academia de Ciências de Viena, chama ele, e concede para ele incentivos, ele não vai na reunião, aí a Academia de Ciências de Viena, chama ele a segunda vez, e diz para ele, não, você vai trabalhar com grandes microscopistas, grandes médicos, nós vamos fazer isso aí, virar um grande ponto da ciência médica, e o Semeu Vaz diz assim para eles, olha, vocês não estão entendendo, não precisa fazer mais nenhum trabalho, o que eu fiz já é suficiente, e aí ele, a partir dali, ele não, ele não arregimenta aliados, tudo isso que o Alvarez fez, é o que o Semeu Vaz não fez, é daí que vem a tragédia da história do Semeu Vaz, que eu ia contar para vocês, eu acho que não vai dar tempo, mas em síntese é isso, é um cientista que não fez o que o cara de hoje fez, e aí dá tudo errado, e ele estava no caminho certo, estava no caminho que o Pasteur ia trilhar depois, da teoria dos germes da doença, e ele estava no caminho certo, mas ele não quis fazer esse caminho, ao contrário do que o Alvarez fez, e aí a gente descobre, me desculpe, só mais uma coisa, a gente descobre que parece que tem um padrão aí, na história da ciência, mobilização, mobilização com alto grau, significa uma proximidade maior com o sucesso, do que a não mobilização, e isso não é trivial, esse é o ponto, o Semel Vaz, ao não jogar o jogo político da Academia de Ciências de Viena, nos distanciou da natureza, esse é o ponto, Alessandro, exatamente, o Alvarez, ao jogar o jogo político das agências todas, nos aproximou da natureza, esse é o ponto, não jogar jogos políticos significa, idade média, desculpem o termo, eu sei que na filosofia isso às vezes é meio agressivo, mas é só o termo popular, significa carroça, significa morrer aos 30 anos de idade, se aliar, fazer alianças científico-políticas, significa mega aceleradores de partículas, que façam que a gente possa estar aqui, a quase mil quilômetros de distância, supondo aqui a distância de Londrina e Seropédica, política é bom para a ciência, é isso que os sócios-constitutivistas querem dizer, política não é a parte ruim da ciência, política é uma parte boa também da ciência, o Semeu Vaz não fez política, e ao fazer isso, nos distanciou do mundo natural, essa seria a mensagem. Por hoje? Excelente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, excelente discussão, então, muito obrigado, Marcos, obrigado a todos pela participação, infelizmente são apenas três horas, mas a gente precisa descansar também, tem outras atividades aí, não dá para seguir. Quinta-feira a gente volta, e continuaremos, então, o minicurso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Até quinta. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Valeu, hein? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Até mais. Até mais. Obrigado.